Passo a chamar o item de número 4, referente ao resultado da audiência pública número 66 de 2017, que foi instituída com vistas a colher subsídios e informações adicionais para a revisão do custo médio ponderado de capital regulatório do segmento de distribuição, referente ao submódulo 2.4 dos procedimentos de regulação tarifária, o PRORET. O relator é o Tiago de Barros Correia e há 12 pedidos de sustentação oral. De acordo com o submódulo 2.4 do PRORET, a estrutura de capital, o custo de capital próprio e o custo de capital de terceiros e o custo médio ponderado de capital e a remuneração dos recursos da RGR serão recalculados para aplicação entre janeiro de 18 e dezembro de 2020. Então, recálculo a etapa intermediária entre as revisões metodológicas. E a próxima revisão metodológica do custo médio ponderado de capital está prevista para ocorrer em 2020 para aplicação a partir de 2021. A nota técnica número 180 de 2017 detalhou parcialmente a proposta de atualização dos parâmetros dos componentes do custo médio ponderado de capital, em conformidade com a metodologia vigente no submódulo 2.4 do PRORET. E a nota técnica 189 alterou o resultado em função da atualização de parâmetro que era mantido constante na nota técnica anterior em função da indisponibilidade de dados de risco de crédito, assim como o pequeno ajuste nas séries de inflação, risco país e RGR. Na mesma data, a diretoria colegiada liberou pela abertura de audiência pública, de número 66, realizada em duas etapas, as primeiras compreendidas entre o dia 16 de 11 de 2017 e 15 de 12 de 2017, com reunião presencial realizada no dia 13 de dezembro, e a segunda no período do dia 20 de dezembro a 12 de janeiro, para receber manifestações relativas apenas às contribuições da primeira etapa e não mais sobre a proposta inicial do ANEL. A nota técnica número 41 da SRM analisou as contribuições encaminhadas no âmbito da referida audiência e a tabela abaixo resume o montante das contribuições recebidas por assunto. Então, em relação à conveniência de se fazer a revisão agora, por conta do ano eleitoral, cinco contribuições, na forma de cálculo do beta 8, em relação à metodologia do CAPM 4, em relação à estrutura de capital 11, quanto à série de inflação 2, em relação à medida de tendência central, se é média ou mediana, 17 contribuições, sobre o período de contribuição da audiência 1, o tamanho das séries históricas 7 e sobre a RGR 1. Em relação ainda às variáveis de cálculo, quatro contribuições foram sobre o risco de crédito, uma sobre o risco de mercado, duas sobre o risco país, sobre a taxa livre de risco 4 e tratamento de valores atípicos, outliers 10, e sobre o resultado geral do custo ponderado, 13. Então, no total de contribuições, foi 90. É o relatório. São 12 pedidos de tentação oral. Tem mais do que no dia da audiência pública, na sessão presencial. Então, conforme o item, eu havia falado no item 2, serão também designados cinco minutos para cada representante. Começaremos com o senhor André Luiz Gomes da Silva, representante da CPFL. Bom, bom dia. Vou tentar usar menos que cinco minutos, porque acho que todo mundo vai falar muito do mesmo. Acho que aqui é reforçar as posições. Bom, aqui, não vou passar em detalhes aqui sobre a questão do contrato de concessão, mas o gancho que eu pego aqui do contrato de concessão é uma coisa que eu falei na audiência pública, e que, com essa questão da extinção dos ciclos, de certa forma, a gente perdeu um pouco a discussão do equilíbrio econômico-financeiro do contrato. No final do dia, a revisão tarifária, ela busca, e está lá no contrato de concessão, equilibrar aquela concessão econômica-financeiramente. Então, quando você acaba com o ciclo, acaba com as discussões metodológicas nas épocas pertinentes, você acaba, muitas vezes, deixando de lado a discussão se aquela receita que você está calculando para aquela distribuidora é uma receita que equilibra aquela distribuidora por mais quatro, por mais cinco anos, ou por mais três anos, que tem aí a EDP Espírito Santo também, que tem três anos de revisão. Então, acho que isso é importante a gente ter como fundo, porque, realmente, o que a gente tem que discutir na revisão tarifária é o equilíbrio econômico-financeiro do contrato de concessão. E, quando você verifica o UOC, a gente, olhando para os contratos de concessão, e para o que tem acontecido com as concessões ao longo dos últimos anos, e aqui tem alguns destaques, porque aconteceu com o próprio país nesses últimos anos, realmente, a gente não vê espaço para uma redução de UOC. Então, assim, independente da discussão metodológica, discussão de atualização, o que a gente vê é que, com certeza, as empresas não estarão equilibradas, as empresas que terão revisão a partir desse ano, se o UOC for menor que o 8,09. Então, acho que isso fica bem latente, e acho que é essa discussão que a gente teria que travar do correto equilíbrio econômico-financeiro dos contratos. Aqui a gente traz um pouco também, nesse gráfico, no caso das empresas da CPFL, são empresas que, no ranking absoluto, tanto de DEC e FEC, estão entre as primeiras empresas acima de 400 mil consumidores, e, por óbvio, para ficar nessa posição, tem um investimento e tem um CAPEX associado, tem um CAPEX associado muito pesado. A própria ANEL estimula, desde 2015, através dos planos de resultados, que os investimentos sejam maiores para que as empresas se adequem nos limites regulatórios. E, no caso de empresas que já estão no ranking com valores bem baixos, para manter esses valores, porque também as reduções impostas pela ANEL também para essas empresas acontecem, realmente você tem que ter um CAPEX maior. Então, essa equação tem que fechar, então você tem que investir e tem que ter a remuneração adequada desses investimentos. E, se a gente olhar atrás, não foi uma época fácil para investir. Então, de 2015 para cá, não tem sido fácil investir, mas as distribuidoras como um todo, aqui a gente mostra da CPFL, mas como um todo, se olhar o Brasil, os investimentos foram bastante pesados até para a questão da qualidade. Bom, aqui a gente mostra, não vou também entrar no detalhe, mas o item A ali são empresas que estão, é um P&D de indicador de sustentabilidade e economia financeira, quem está no A significa que está com indicadores bons. Então, de 2009 para cá, a gente vê uma inversão. Então, em 2009, você tinha distribuidoras mais no A, ou seja, com indicadores OK, e agora, de 2015, que é da base do P&D, você já vê bem menos distribuidoras no A, que também é uma realidade que todos vocês conhecem por tudo que o setor vem passando nos últimos tempos. A proposta da CPFL é muito parecida também com a da grande maioria, traz a utilização da média como medida de tendência central, tratamento de outliers, também não vou entrar no detalhe, acho que as contribuições estão bem exaustivas, e o tratamento da estrutura de capital através de exclusão de empresas que apresentam valores negativos ou superiores a 100%. Acho que isso também é uma questão que todo mundo trouxe. Bom, como mensagem final, eu acho que a grande questão é, a NEL travou essa discussão lá na CP11 de atualização metodológica, revisão de metodologia, eu acho que todas as distribuidoras colocaram na época, e não foi diferente da CPFL, do grupo CPFL, foi ok, desde que não seja uma questão puramente operacional, mas que se você tiver alguns fatos que justifiquem alterações metodológicas fora desse padrão, que elas sejam realizadas. Porque a mudança de ciclo, como eu disse, realmente trouxe um impacto muito grande para o mindset das distribuidoras e da própria agência. E a gente perdeu um pouco de vista da questão da receita de equilíbrio. Então, o que a gente pede aqui é que a gente olhe para isso sobre a perspectiva de que as concessionárias precisam sobreviver com uma receita compatível por cinco anos da sua parcela B. Era isso. A segunda sustentação será feita pelo senhor Fabiano da Rosa Carvalho, representante da Coelba. Bom dia a todos. Nós vamos fazer uma apresentação bem sucinta. Esse é um assunto de extrema relevância para o segmento, que já vem se discutindo há algum tempo, mas, dada a relevância, nós queremos até o último minuto poder estar discutindo aqui de forma transparente com a NEO. A minha abordagem vai ser por três ângulos diferentes. Uma, olhando a questão da consistência do resultado, sem entrar em aspectos da metodologia. A segunda é dentro da metodologia estabelecida no PRORET, a contribuição da NEO Energia, bastante coincidente com a das demais distribuidoras. E um terceiro ângulo da periodicidade de redefinição do OCC. Todas essas três ângulos convergem no sentido de um OCC maior do que o vigente ou, pelo menos, que não reduza. Então, eu iniciaria por essa questão do resultado. A primeira é uma comparação entre diferentes setores de infraestrutura do próprio país, em que o OCC vigente já é um dos menores. Pela proposta em audiência pública, ele ficaria bem menor e incompatível. Aqui são atividades reguladas com risco de mercado. A segunda é uma comparação internacional. Então, aqui são países da América do Sul. Nesse gráfico, você tem de um lado o risco país e, no outro, o valor do OCC já livre de impostos. Então, a expectativa que essa linha tracejada e que os quatro países representados indicam uma certa coerência é de que, à medida que aumenta o risco país, tem um OCC maior. O Brasil, o OCC vigente, já estaria descolado desse gráfico e a proposta em AP mais ainda. Bom, aqui entrando, então, na ótica, já não de consistência do resultado, mas da metodologia, dentro da metodologia, nós entendemos que é uma atualização, é uma nova base de dados, é o mesmo período de observação, mas uma nova janela e o uso da média para o risco país foi uma decisão de tratamento de dados justificada pela assimetria naquela ocasião. Essa assimetria ainda existe, mas ela é significativamente menor hoje e, da mesma forma, houve um aumento de assimetria de outras séries. A mediana é um tratamento bastante extremo em termos de tratamento de dados porque ela reduz bastante a sensibilidade para variações dentro da série. nós defendemos o uso da média padronizado e também o tratamento padronizado de outlier para o método consagrado, por exemplo, boxplot. Por quê? Esse método atua na medida da necessidade, ou seja, não gera distorções se aplicado, por exemplo, numa série menos assimétrica e evita também a discricionariedade de escolher qual série tratar e de que forma você pode aplicar de forma padronizada. um terceiro ponto dentro da metodologia é para a estrutura de capital, a exclusão de empresas acima de 100% com alto nível de endividamento, mais recentemente a gente teve um aumento de empresas nessa condição em relação a 2015 eram 5, agora são 14, representa 23%. Então, a gente entende que deveria excluir a exemplo do que a Anel fez para aquelas que estavam com dívida zero que também foram excluídas e não ajustar o que está acima de 100% para 100%. Então, é um novo cenário de dados, o tratamento pode ser alterado, isso não é metodologia, isso é tratamento de dados, e o número que nós chegaríamos seria 8,46. Aqui, uma visão mais assim, para clarear o efeito do tratamento, os outlights, quer dizer, não é só o risco país, ali o efeito da eleição presidencial, mas também a crise americana afetando o retorno de mercado e a inflação americana entre 2008 e 2009, que precisariam ser tratados. Bom, a periodicidade de três anos a gente sempre identificou como um período muito curto, inclusive inferior ao ciclo das distribuidoras, o ciclo das distribuidoras entre quatro e cinco anos. No Chile, Peru e Uruguai, o valor do orque está definido há mais de 20 anos, é o mesmo. A periodicidade, a gente entende que deveria ser no mínimo cinco anos, três anos é muito pouco para o nível de sinalização que ele traz para os investimentos. Como conclusão, então, o momento atual de uma estabilidade econômica e política, mas com forte demanda por investimentos em infraestrutura. O orque é um parâmetro acompanhado cuidadosamente pelo setor financeiro, uma redução, nesse momento, não é coerente e implicaria imediata a reprecificação das ações e nível de risco das empresas. A perda de valor vai além da perda de receita, aumentaria o custo de captação, agrava o cumprimento dos covenants, enfim, desestrutura o financiamento de médio e longo prazo das empresas. Então, nesse momento, o tratamento mais adequado dos dados conduz a resultados coerentes com o número hoje praticado, evitando aumentar uma degradação das condições financeiras das distribuidoras. Muito obrigado. A próxima ostentação oral será feita pela senhora Ângela Magalhães Gomes, representante da Light. Bom dia a todos. A Light está aqui hoje para falar desse importante parâmetro do setor. A gente concorda com o que foi colocado pelo Fabiano, que é o parâmetro mais importante acompanhado pelo setor financeiro e ele é muito importante para sinalizar o grau de preocupação que a ANEL tem com a sustentabilidade do setor de distribuição de energia elétrica. Aí eu começo a minha exposição fazendo um pouco uma analogia do setor de distribuição com essa figura do caminhão caminhando por uma estrada. O caminhão seria a distribuidora, o mercado seria a estrada e a carga que ela carrega seria a parcelar e os tributos. Então, nessa analogia, a gente pensa um pouco no período do Oc vigente que utilizou séries observadas até 2014. Então, o Oc de 809 vigente foi até o ano de 2014. O novo Oc, ele vai adicionar três anos a essa análise, 2015, 2016 e 2017. Foram anos absolutamente conturbados. Nós que somos do setor de distribuição, entendemos muito que houve uma mudança de paradigma relevante nesse segmento, uma percepção de risco muito maior. Por quê? A estrada que a gente tem que passar, ela ficou muito mais desburacada, sinuosa, cheia de obstáculos. Por quê? Houve a recessão econômica muito forte, acompanhada de uma crise fiscal, tem impacto direto sobre nós, a crise política e a crise de segurança pública, que é muito relevante, a gente não pode deixar de falar sobre ela, principalmente a light. por outro lado, a carga a ser levada por esse caminhão ficou muito mais pesada. A parcela A e os tributos se elevaram significativamente. O aumento do custo da energia comprada, a gente acabou de ver aí a revisão da CEMIG com esse item pesando bastante, pesou no período, segue pesando. A explosão da CDE no período subiu mais de mil por cento, a RBSE e em alguns estados em função da crise fiscal um aumento do ICMS. No Rio de Janeiro aconteceu isso. Ou seja, a vida ficou muito mais difícil para esse nosso caminhão aí e a estrutura dele precisa estar mais robusta. Essa estrutura é muito vista pelo UOC. Como a gente vai ver no próximo slide, as questões operacionais geram problemas financeiros e um aumento relevante no custo capital. Quais são as consequências operacionais da crise? A principal é a menor geração de caixa mesmo. Mercado reduzido, perdas e inadimplência com muito maior pressão, maior prazo de recebimento, ou seja, o capital de giro fica mais difícil, o setor público deixa de pagar em dia e quando paga não paga os juros, faz renegociações de alongar muito o pagamento das suas faturas e as compensações ficaram mais elevadas por conta da CDE e da RBSE. Por outro lado, e esse é o grande problema do setor de distribuição, a gente perdeu geração de caixa, mas continuou com uma pressão sobre o investimento. Se a gente não fosse capital intensivo e pudesse, nesse período, reduzir o investimento, seria muito mais fácil. Mas é um setor que não pode deixar de investir. Então, você reduz a receita e mantém o investimento elevado, o que sobra vira zero ou negativo. E é por isso que financeiramente os números gritaram. O EBIT foi em queda e ficou muitas vezes negativo. A alavancagem aumentou para cobrir a parcela A, as covenants foram rompidas, o capital de giro teve que ser financiado com custos altos, maior custo de captação e prejuízos, realmente, muitas empresas tiveram lucro líquido negativo nesse período. Então, de fato, houve um relevante aumento na percepção de risco da atividade de distribuição de energia elétrica, que se traduz num custo de capital mais elevado. E o pós-crise, o que se espera agora, nesse futuro? Ainda há sequelas relevantes das crises, isso é indiscutível, grande incerteza trazida pela eleição, quer dizer, a recuperação econômica já é lenta. Com a eleição, então, a incerteza é muito maior. A parcela A segue sob pressão os investimentos de qualidade ainda mais pressionados pela própria ANEL e, principalmente, pressão por novas tecnologias, a geração distribuída está aí, a tarifa branca. Tudo isso leva a aumento de investimento e perda de margem. As distribuidoras precisarão trabalhar em níveis de alavancagem reduzidos. Deve haver aporte capital, porque, para fazer frente a esse novo cenário, é preciso trabalhar menos alavancado, não há dúvida. Então, em tudo isso, a redução do OEC de fato não condiz com o aumento da percepção de risco associado à atividade de distribuição de energia elétrica e pode causar um... afetar a sua sustentabilidade de fato. Tá bom? Obrigada. A próxima ostentação será feita pelo senhor Ricardo Vidnich, representante do Conselho de Consumidores da Copel. Bom dia, senhores diretores, doutor Romeu, bom dia, doutor Tiago, doutor André, senhor Marcelo, procurador-geral, senhor Alexandre, secretário-geral, senhores e senhoras aqui presentes e os internautas que nos ouvem. O Conselho de Consumidores se debruçou sobre essa audiência pública, eu represento o Conselho de Consumidores da Copel e analisamos, então, primeiro tínhamos uma resolução que indicava um número de 7,24. Posteriormente, a ANEL alterou alguns parâmetros e o número resultou em 7,71. Então, eu trouxe aqui a posição inicial só para mostrar que, efetivamente, a ANEL segue o que foi discutido anteriormente no modelo e nós entendemos que os números estão corretos. em relação aos números anteriores, o foco seria que o WAC anterior seria de 8,08 e a previsão inicial é que ele cairia para 7,24. Importante ressaltar que vários índices reduziram, os custos financeiros efetivos se reduziram, a inflação no país reduziu. então, é evidente que os índices devem acompanhar isso e é isso que eles refletem, basicamente, reduções significativas. Analisando mercados internacionais, nós vemos que o Brasil acompanha esses mercados, nós tivemos inflação nesse ano reduzida praticamente a zero, negativa até pelo IGPM e nós temos aqui comparando com países do mundo afora, Alemanha, Bélgica, Europa, França, Nova Zelândia, Estados Unidos, todos os índices baixando, a própria inflação americana, ela oscila, etc e tal, mas baixando. Então, a posição do Conselho de Consumidores da Coppel é de que efetivamente sigamos o que está regulamentado no modelo e que se aplique os índices que foram calculados. Muito obrigado. A próxima ostentação será feita pelo senhor Nelson Fonseca Leite, representante da Abrad. eu queria inicialmente dirigir os meus cumprimentos à diretoria da ANEL, os componentes dessa mesa de diretoria colegiada e ressaltar aqui que hoje é um dia muito importante para o segmento de distribuição, que é exatamente a fixação do custo médio ponderado de capital para os investimentos feitos nos últimos anos. Eu costumo dizer que a gente investe, o segmento de distribuição faz investimentos pela fé, a fé de que no final na hora da revisão tarifária irão receber uma remuneração justa para os investimentos realizados. O Oc na realidade não é uma ciência exata, é por isso que nós podemos ter resultados diferentes dependendo do tratamento dos dados. A atuação da diretoria da ANEL deve ser pautada por transparência, previsibilidade e razoabilidade. E a razoabilidade consiste em analisar a conjuntura e verificar se o resultado apresentado é coerente com as necessidades de investimentos do setor. E o que nós temos hoje? Primeiro, tem esse estudo que foi feito pela consultoria IT-Kerning, em parceria com a associada ANEL, que mostra o seguinte, mesmo com o maior risco país num conjunto de países da América do Sul, a proposta do Oc que está sendo colocada de 771 torna o país, o Brasil, o país com a menor remuneração entre os países sul-americanos. o Fabiano já mostrou isso aqui, mostrou até num gráfico bem mais ilustrativo do que esse aqui. Essa tabela também, ela foi fruto de um estudo do GESEL feito num projeto de P&D da CPFL. O André Gomes mostrou isso aqui e dá para a gente ver que de 2009 para 2015 houve uma deterioração das distribuidoras numa situação quando a gente vê ali que grande parte das distribuidoras migrou ali daquele grupo A lá para o grupo C e D e chama atenção que o número de distribuidoras naquela categoria C ali dobrou de 8 para 16 no período de 2009 a 2015. Tem um estudo feito por um grupo de pesquisadores da UNB contratado pela Abrad, entre eles o professor Paulo Coutinho, em que ele ressalta que constata-se um retorno não satisfatório, pois o custo de captação de recursos de terceiros ultrapassa a rentabilidade proporcionada pelas distribuidoras. E aí ele conclui que uma eventual redução do WOC regulatório poderia ser uma decisão temerária vista a capacidade atual de financiamento e geração de recursos do setor. E a gente constata isso quando a gente analisa o balanço das empresas. Nós pegamos o balanço das empresas de 2014 a 2016 comparado com o balanço de outros segmentos de infraestrutura também regulados, também fortemente regulados, nós vemos que o segmento de distribuição de energia elétrica sofreu uma redução de 26% no EBITDA de 2014 para 2016 enquanto o segmento de transmissão gás canalizado e água esgoto tiveram um aumento do EBITDA. Ou seja, usando a figura do caminhãozinho lá da Ângela, de 2014 para 2016 o caminhãozinho diminuiu de tamanho. A carga aumentou, mas o caminhãozinho a carga aumentou, os buracos da estrada aumentaram, mas o caminhãozinho diminuiu de tamanho. E aí a consultoria E.T. Kern elencou 11 impactos chaves que exigem atenção especial por parte do regulador, o que mostra que os riscos vivenciados pelas distribuidoras não são percebidos ou internalizados na metodologia de custo de capital regulatório, ou seja, nós temos uma série de riscos adicionais aí na conjuntura atual. Ou seja, nós temos um ambiente, um contexto de instabilidade e o que que nós esperamos da diretoria da ANEL. A análise da razoabilidade dos resultados sobre esse contexto de instabilidade e o reconhecimento de que a coerência do resultado nesse momento é fundamental para garantir a continuidade do atual patamar de investimentos pelas distribuidoras. Era isso que eu queria apresentar. muito obrigado. A próxima ostentação será o senhor Sidney Simonádio, representante da Eletropaulo. Muito bom dia a todos. Prometo ser breve e aqui na nossa apresentação os objetivos da audiência é ter coerência, previsibilidade, estabilidade e isso é o centro da regulação. Ao longo do tempo aqui a gente teve uma deterioração do EBIT das empresas bastante complicado a elevação da dívida delas, o crescimento de mercado se reduz, as perdas acima da trajetória regulatória e quando a gente olha para o passado a gente vê que ao longo dos ciclos aqui de revisão tarifária nós tivemos por exemplo o terceiro ciclo houve uma redução importante na receita das distribuidoras e a consequente evasão do investimento o investimento à época caiu cerca de 25% o crescimento da base líquida caiu nesse período então quando a gente olha a decisão hoje que tem que ser tomada aqui ela tem que levar em conta claro a transparência a obediência ao normativo e tudo mas ela tem que levar em conta também a coerência quando eu olho para a missão da ANEL a missão da ANEL é proporcionar condições favoráveis para que o mercado de energia elétrica se desenvolva com equilíbrio entre os agentes em benefício da sociedade então quando a gente olha para uma decisão de algo que não é algo que não é como a equação elétrica V igual a RI a equação do O que é um pouco mais complexa do que essa não é tão exata assim ela permite flexibilidade então a gente tem que olhar e ver o equilíbrio quando a gente então busca o equilíbrio a gente vê o seguinte é correto reduzir a tarifa claro é correto qual o impacto dessa redução é um impacto pequeno agora é correto promover o desenvolvimento do setor também é correto qual o impacto então que uma redução de UOC traria no desenvolvimento esse é grande esse é grande seria uma perda considerável de recurso que as distribuidoras deixariam de ter por ano e não conseguiriam investir por conta disso seria vamos dizer quase que a reedição do terceiro ciclo de revisão tarifária então então num horizonte onde o que se enxerga para o futuro é necessidade de melhorar a qualidade da nossa rede são as redes inteligentes chegando a necessidade de troca de tecnologia é a tarifação horária essa sim capaz de promover a verdadeira redução tarifária tudo indica então que a gente tem que privilegiar o desenvolvimento o equilíbrio o equilíbrio está em promover o desenvolvimento então na nossa visão na nossa visão que acompanha a visão de todos aqui a média a média é o tratamento acerdado não vou me ater às questões técnicas a média e os devidos tratamentos dos outliers é a questão acerdada e essa é a nossa mensagem então a gente tem que preservar as condições do setor continuar crescendo do setor continuar investindo esse é o verdadeiro equilíbrio essa é a verdadeira condição de transparência da agência em dizer olha eu promovo o equilíbrio entre tudo tá obrigado a próxima apresentação será feita pelo senhor Eric Nilson Souto representante do conselho de consumidores da Semil queria cumprimentar a diretoria procuradoria da ANEL os senhores representantes da indústria e dos colegas dos conselhos e queria colocar que a minha presença aqui pelo que eu percebo ela é um pouco tardia porque na audiência pública anterior nem sou eu que conduz essas questões é o doutor José Luiz que é o presidente do conselho e que eu acho que poderia ser o momento mais propício a questão que vamos trazer aqui agora mas de qualquer forma a presença do conselho tem que acontecer a fragilidade da estrutura do conselho tem certeza que a ANEL considera nas questões que são atinentes a estabelecimento da tarifa e da motricidade tarifária e queria contribuir falando que no conselho de consumidor da ACM que a gente sempre presou pela motricidade tarifária que ela é fundamental que as tarifas são razoáveis para o consumidor é que proporciona um bom serviço boa qualidade do produto e que os investimentos são necessários para a modernização da rede nós consideramos que realmente o smart grid é uma solução os investimentos em estrutura são sempre bem vindos mas nunca a priori nos discursos que a gente ouviu até aqui das distribuidoras elas estão sempre querendo o dinheiro na frente para depois investir em estrutura e o risco do negócio é da distribuidora então ela que tem que buscar saber se o negócio é rentável ou não e se o ramo de negócio dela é o melhor deles hoje as tarifas são muito altas estão entre as maiores do mundo a compra de energia só encarece os encargos e tributos no caso específico da CEMIC que abriu essa reunião de loteria é 30% da tarifa não é um aumento de 25 87% não é para qualquer um isso impacta também na arrecadação de ICMS a gente a gente começa até a ver um risco maior ainda nessa questão e o envolvimento de tributos que não tem nada a ver com o fornecimento de energia elétrica e a remuneração desse fornecimento então nossa presença aqui é para defender a manutenção do OOC em 7,71% que a nota técnica 189 indicava que o valor recalculado correto era esse então não teria razão de nenhum aumento maior do que esse porque vai existir impacto nas tarifas como já aconteceu nós tivemos uma notícia no caso específico da CEMIC hoje aqui e não tem mais sentido aumentar o OOC se pretendendo no futuro um investimento em novas tecnologias que a gente nem sabe se virão então só faria sentido a diferença de 0,38% se esse valor fosse direcionado para a modernização tecnológica de redes o que não vem acontecendo então a indústria quer primeiro pôr o dinheiro no bolso para depois investir em tecnologia e os consumidores não podem ficar eternamente bancando essa estrutura operacional das distribuidoras porque no fim o risco do negócio é deles para mim é novidade até eu tenho pouco tempo para doar ao conselho de consumidores eu sou advogado eu deixo meu escritório para estar aqui hoje e a questão dos impactos das ações cíveis no cálculo operacional das distribuidoras me causou espécie porque para mim é o risco do negócio se a estrutura legal da distribuidora não é suficiente para lidar com as questões e eventualmente não ser condenado de questões cíveis o que o consumidor tem com isso então são essas nossas considerações prezamos pela manutenção da UOC em 7,71% e pedimos então que seja considerada a fragilidade dos conselhos dos consumidores para pedir desculpas por aparecer aqui no momento que talvez não seja oportuno já que salvo engano a fundamentação e o voto já está pronto muito obrigado a próxima ostentação será feita pelo senhor Alexandre Nogueira representante da Energiza bom dia a todos cumprimento a diretoria colegiada nesse momento de grande importância para o setor de distribuição momento em que nós vivemos uma inflexão como diz o colega aqui o Ricardo realmente é um momento de inflexão que as taxas de juros diminuem a inflação reduz mais um momento que nós precisamos cada vez mais do mercado para se financiar que sinaliza um aumento de spread e o encurtamento do financiamento então realmente é um momento que nós vivemos nesse momento esse setor ele precisa e ele é demandador de investimento para prover um conforto para cerca de 80 milhões de consumidores e rapidamente passando os slides já de conhecimento de todos quando a gente vê a tarifa evolução da tarifa ao longo dos anos no gráfico à esquerda a parcela de distribuição ela reduziu cerca de 50% contribuindo para a modificidade tarifária que não foi verificada efetivamente o colega aqui anterior já disse por conta de aumento de outros componentes da tarifa que não a parcela de distribuição e o gráfico à direita o gráfico circular sinaliza o ponto que nós estamos discutindo ou seja de toda a receita nós estamos discutindo aqui hoje cerca de 4.2% dessa receita mas que é um valor pequeno dentro da receita mas muito importante para o setor de distribuição passo rapidamente os slides a gente já viu isso ao longo do processo realmente a sustentabilidade quando a gente olha a sustentabilidade econômica e financeira das distribuidoras ela está degradando a cada ano os colegas aqui também demonstraram anteriormente uma combinação perfeita aumento de endividamento com redução de geração de caixa quando nós comparamos o setor de distribuição com outros setores de infraestrutura de natureza similar dentro do próprio país a gente vê que a taxa de atratividade do setor de distribuição sinaliza uma das menores taxas o mesmo nós verificamos quando comparamos com países vizinhos que também tem um menor risco e taxas mais atrativas por fim o impacto nós estamos falando aqui dessa proposta de redução de um impacto de 0,3% no tarifa ou seja uma conta de 100 reais ela passará a 99 e 70 ou seja 30 centavos só que do outro lado quando a gente olha o cenário de investimento nós verificamos uma redução risco de redução de cerca de um terço da capacidade de investimento do setor justamente por conta dessa redução proposta de UOC na própria audiência pública verificamos que a grande maioria se pronunciou contra a redução e focar a infraestrutura ou seja a escolha feita para os diversos stakeholders durante a audiência pública foi o foco na infraestrutura foco no investimento olhando o setor num ciclo virtuoso à frente aprendemos também e foi muito interessante essa discussão de que as séries o modelo atual ele precisa de aprimoramento as séries históricas precisariam efetivamente de um melhor tratamento para refletir um sinal mais estrutural isso foi um fato interessante e dependendo da forma de aplicação a gente acha ali várias opções de taxa de UOC não tem aquele UOC certo e aqui é um slide que demonstra a questão do ciclo tarifário que foi quebrado já foi ressaltado aqui anteriormente em que as distribuidoras que teriam agora a sua revisão em 2018 e 2019 estava com a perspectiva quando fizeram o investimento e que essa quebra do ciclo ela tem o risco de não trazer essa expectativa à realidade e a gente verifica para frente isso aqui a gente fez a extrapolação do ciclo que é interessante que os ciclos eles tem um comportamento uniforme e a partir curiosamente a partir de 2030 que todas as distribuidoras estarão sobre guarda-chuva e do novo contrato terão ciclo de 5 anos então aquelas que tem ciclo de 4 ou 3 anos hoje passarão a ter ciclo de 5 anos dando a tendência desse comportamento ser ainda mais uniforme o momento realmente é de instabilidade e inflexão sabemos que o OCT é uma uma ciência não é uma ciência preditiva e estamos decidindo essa taxa de atividade nesse momento atípico e que demanda muita sabedoria nessa decisão muito obrigado a todos a próxima ostentação oral será feita pelo senhor Manuel Mesquita Neto representante do Conselho de Consumidores da Enel Distribuição Rio Bom dia senhores e senhoras bom dia doutor Rufino em nome de quem eu cumprimento toda a mesa diretora da Anel não vou fazer a apresentação porque senão ficaria muito repetitivo mas só para algumas considerações eu sou o presidente do Conselho da Enel Distribuição Rio de Janeiro e aqui represento mais de 3 milhões de consumidores de energia elétrica do meu estado Rio de Janeiro da área de concessão da Enel são 66 municípios que são abrangidos pela concessão bom senhores nós vimos aqui as distribuidoras falarem dos investimentos as distribuidoras falarem que a remuneração é baixa nós ouvimos as distribuidoras e associação brasileira de distribuidores falarem que a crise financeira no país a crise política a crise social a crise da segurança no meu estado em particular mas essa crise não afeta só as distribuidoras essa crise afeta também os consumidores nos afeta e muito no nosso estado por exemplo os servidores do estado há muito tempo não recebem seus salários agora estão passando a receber por uma questão de pacto feito do estado com a federação para que o estado passe a ter uma gerência financeira finalmente ouvido a colega ali desculpe chamar de colega mas a funcionária colaboradora da light mostrar um caminhãozinho ali em que o caminhão está cheio a caçamba do caminhão está cheio de areia e aquilo é a parcela a e aquilo são os impostos quem tem acesso a quem faz essa legislação ao congresso nacional são os senhores os senhores tem acesso aos formadores de leis muito mais acesso do que nós que defendemos os consumidores dentro das concessionárias é tão simples se os senhores quiserem uma audiência no senado os senhores conseguem marcar se os senhores quiserem uma audiência com o ministro de minas e energia os senhores conseguem marcar se os senhores quiserem uma audiência com o presidente da câmara federal os senhores conseguem marcar do noite para o dia e a associação através dos senhores podem ir lá discutir essa legislação diminuir a carga da parcela A para o consumidor e para os senhores também nós somos a favor de que se mantenha esse valor ou que se reduza como o colega Vidinich colocou aqui e o colega também da CEMIG também colocou eu não vi nenhuma distribuidora falar vamos abrir mão da concessão porque estamos tendo prejuízo se o negócio é tão ruim por que não se devolve a concessão mas aí não é uma questão de devolução de concessão é uma questão de mercado todo mercado tem risco todos nós temos riscos eu tenho risco no meu trabalho como os senhores tem risco no trabalho dos senhores então acho importante que haja esse equilíbrio a agência está aqui para se manter esse equilíbrio não é coerente que o consumidor só receba encargos receba mais e mais peso na sua tarifa de energia na sua conta de energia está aí o smart grid batendo nossas portas nós estamos aí com veículos elétricos também batendo nossas portas estamos aí com pré-pagamento estamos aí com a questão desculpa com a questão da bandeira branca quem vai pagar essa conta é o consumidor não é ou a empresa vai fazer o seu medidor vai instalar o medidor ele vai ficar por conta da distribuidora não vai ser essa discussão que é longa e o consumidor vai arcar com mais esse ônus então nós temos que ver a capacidade de pagamento do consumidor não adianta eu chegar aqui e colocar um hoc de 10% que vai influir na tarifa do consumidor mais cedo ou mais tarde e ele não vai ter capacidade para pagamento disso no meu estado como colocou aqui a colaboradora da Light o nosso ICMS é altíssimo por conta da questão financeira do estado isso não vem ao caso vem ao caso porque o estado do Rio de Janeiro tem mais de 10 milhões de consumidores de energia elétrica é o segundo estado da federação então isso tem que se levar em consideração sei que é importante a remuneração para as distribuidoras mas o mais importante é se levar em consideração a capacidade financeira dos consumidores de arcarem com essa despesa então aqui fica o nosso muito obrigado a diretoria e a oportunidade de nos pronunciar obrigado próxima ostentação será feita pelo senhor Marden Menezes representante da CEMIG bom dia a todos vou procurar ser o mais breve possível para apresentar aí as nossas considerações sobre a atualização do custo capital regulatório das distribuidoras podemos passar que tem um comando bom a CEMIG apresentou três em resumo três pleitos um seria na participação da AP66 ela apresentou três pleitos um seria a adoção da média para cálculo do UOC isso foi comentado aqui é uma questão metodológica mas a gente entende que ela é relevante então insistimos nessa questão falamos um pouco na verificação dos dados utilizados nas séries temporais que elas estão divergentes de algumas séries que estão constantes lá no IPADATA acredito que a ANEL já deve ter se debruçado sobre isso que isso foi colocado na contribuição também e a CEMIG fez uma consideração da eventual redução do UOC que não se mostra coerente e nem conveniente uma vez que não reflete os impactos financeiros e econômicos vivenciados pelas distribuidoras nos últimos anos vis-à-vis as necessidades de investimentos a continuidade dos investimentos as distribuidoras devem atender ao mercado tanto na sua necessidade de fornecimento de energia como inovação e novas tecnologias melhorar os indicadores de continuidade modernizar os equipamentos instalados e isso afeta a base de remuneração e a CEMIG distribuição investiu nesse último ciclo mais de 5 bilhões nos últimos 5 anos para cumprir essa obrigação regulatória e a redução do UOC nesse momento com baixíssimos reflexos ou impactos em termos de modicidade tarifária compromete a continuidade do patamar atual de investimentos e atendimento das demandas da sociedade em resumo o que a gente vem alertar para essa audiência pública que os investimentos realizados tenham recebimento de longo prazo as empresas investem para depois receber elas não recebem para investir elas fazem esse investimento e essa remuneração é esperada em um prazo de maturação relativamente longo a mudança do UOC a cada 5 anos a cada 3 anos desestimula esses investimentos quer dizer traz uma incerteza muito grande para a empresa na sua sustentabilidade na sua sobrevivência para que ela possa continuar atendendo a sociedade continuar atendendo as necessidades tanto em termos de qualidade como em termos de quantidade de energia a ser suprida aos consumidores e nesse contexto a razoabilidade dos resultados como já foi citado pelos colegas aqui não é uma ciência exata o cálculo do UOC ele deve ter uma certa dose de razoabilidade de ponderação ele deve ser considerado para refletir adequadamente os riscos associados ao segmento da distribuição de energia elétrica e a necessidade de investimento para atendimento das demandas principalmente da sociedade quer dizer o principal objetivo das distribuidoras é atender a sociedade e se elas não tiverem condições mínimas de sustentabilidade para que elas possam fazer os investimentos atender o que a nossa sociedade precisa ela perde um pouco da sua necessidade de existir então eu acho que essa questão são os pontos que a CEMIC gostaria de destacar para essa audiência pública muito obrigado a todos a próxima ostentação será feita pelo senhor Donato Filho representante da EDP Energias Brasil senhores bom dia novamente sobre a questão aqui do UOC quando a gente olha para o cálculo do UOC a gente vê que o cálculo a metodologia em si é algo que o UOC o resultado final é um número é um percentual mas o cálculo em si do UOC ele é feito a partir de um conjunto amplo aqui de informações e com diversos períodos diferentes então é a taxa livre de risco risco país e por aí vai e para cada uma dessas informações é escolhida uma série e essa série acaba sendo determinando um número através de alguma métrica então o UOC em si é o resultado de um conjunto amplo aqui de escolhas para qual taxa vai ser usado que período de taxa vai ser apurado pode ser 30 anos 15 anos 5 anos dependendo do caso e além disso a escolha de todas as séries que são utilizadas no cálculo e depois a métrica também que é a via de regra a média a média é utilizada como a métrica de tendência central das séries mas no caso do risco país é a mediana e esse número que é o resultado ele acaba sendo aquilo que atrai investimentos para o setor todo o investimento que é direcionado para o setor o que é feito é uma comparação entre a remuneração que existe em outros investimentos disponíveis e essa comparação ela é feita via de regra olhando obviamente os nossos outros setores que existem dentro do país de infraestrutura principalmente que é o tipo de investidor que investe na distribuição outros países que estão aqui na nossa região e de forma mais ampla isso é feito de forma mundial olhando as oportunidades que existem pelos investidores então esse custo médio do capital é quem define a atratividade dos investimentos do setor de distribuição o que a gente está vendo na proposta que foi colocada em consulta pública a gente estava observando uma redução do custo médio do capital regulatório e o que a gente enxerga é que essa redução de custo médio do capital regulatório ele não reflete o ambiente de negócios é aquela mesma sensação que a gente tem na hora que olha para o celular para ver como é que está o clima durante a manhã e fala que está sol se olha pela janela está chovendo alguma coisa está inconsistente a gente não está enxergando de certa forma a realidade aqui tem um índice que é um índice calculado pela fundação Getúlio Vargas que mostra a incerteza na economia e a gente observa nos últimos anos 2015, 16, 17 por razões que a gente não precisa listar uma elevação da incerteza e aí fica um contrassenso entre reduzir a taxa de remuneração em ativos de infraestrutura que são ativos de longo tempo de maturação justamente no momento em que há mais incerteza na economia e a gente observa que como tem muita informação sendo tratada alguns aprimoramentos no tratamento estatístico eles poderiam trazer um custo médio do capital regulatório mais consistente o primeiro deles é a questão dos outliers que é uma palavra chique mas no fundo ele quer dizer o seguinte tem alguns dados nas séries de dados que é mais provável que eles estejam incorretos do que corretos então a eliminação de outliers é algo que deve ser utilizado para trazer estabilidade para o custo médio do capital e entra na questão de critério que critério a gente usa para saber se uma série é assimétrica ou não se precisa ser filtrado ou não do ponto de vista estatístico o remédio que a gente vê aqui para esse item é aplicar os filtros a todas as séries se não tem assimetria o resultado não se altera se tem assimetria aqueles pontos onde tem mais chance do dado estar errado do que estar correto ele seria filtrado do tratamento o segundo ponto é a questão do intervalo das amostras a hora que a gente olha para o cálculo a gente vê intervalos de 30 anos 15 anos 5 anos isso gera uma incerteza muito grande porque qualquer variação que ocorra na série de dados de um período mais curto ela acaba tendo uma influência no resultado e isso pode gerar essa inconsistência que a gente observa então o remédio aqui é utilizar séries mais longas com o tratamento estatístico dos outliers junto e isso daria estabilidade para o resultado depois tem a escolha das séries algumas séries elas têm várias opções por exemplo a inflação a inflação que é utilizada é a inflação americana a inflação americana tem mais de 1.600 séries possíveis e tem no caso aqui da discussão do Oc a gente acabou passando por três possibilidades que seria a inflação cheia a inflação núcleo ou aquela inflação que é chamada da chain que o consumidor que é considerada a escolha que ele faz pela compra dos produtos que tem ele não compra mais aqueles produtos com maior elevação de preço então a escolha das séries também o remédio aqui seria avaliar a volatilidade das séries e a consistência dessas séries com a remuneração dos investimentos de longo prazo de infraestrutura e aqui como ilustração também é a questão toda que foi debatida utilizar média versus mediana o que a gente viu 2015 a 17 foi utilizada a mediana para calcular custo médio de capital e não a média a gente vê que naquela época tinha uma diferença grande entre média e mediana hoje essa diferença não existe mais a melhor tendência central é a média e não a mediana então resumindo senhores é que esse custo médio do capital regulatório ele define a atratividade dos investimentos ele é calculado a partir de uma ampla combinação de escolhas de séries intervalos e métricas uma redução do custo médio do capital regulatório nesse momento não parece consistente com o índice de certeza que a gente observa e há uma série de aprimoramentos metodológicos que devem ser realizados para estabilizar o cálculo do custo médio do capital muito obrigado a última sustentação oral para este item será feito pelo senhor Carlin do Lins representante do Conselho de Consumidores da CELPA trago aqui o nosso bom dia à diretoria colegiada Daniel e aos que aqui se encontram presentes estamos aqui desde cedo tratando do ROC que define justamente a situação que vem pela frente para as empresas por outro lado também vai definir a situação dos consumidores o custo capital é a taxa de retorno mínimo dos investimentos e pode ser representado pela taxa de juros utilizada para o cálculo do valor do dinheiro no decorrer do tempo isso é o que vem se aplicando e por conta dessa configuração aí o Alck em 2015 ele foi de 8.09 enquanto a taxa Selic estava em ascensão o patamar era de 13.5 e já com a inflação naquele ano ele foi de 10.67 é a média do IPCA o atual cenário realmente houve uma queda significativa e hoje a taxa Selic praticamente é a metade é menor do que a metade 6,5 e a perspectiva para o 2018 é que ela continue caindo o IPCA encerrou 2017 com 2,94 e o índice é abaixo do piso da meta de inflação o GPM e o GPDI encerraram o ano com uma deflação de 0,53 e 0,42 respectivamente ou seja na realidade a situação os indicadores econômicos eles todos foram favoráveis de 2015 para cá depois que assumiu esse novo esse novo ministro da fazenda o cenário que ocorre agora nós temos uma proposta que é a proposta que foi colocada pela ANEL de um ao que recui 4,7 saindo do 8,09 para 7,71 é uma redução se você for observar ela é muito pequena da queda expressiva na taxa de juros da Selic e no índice de inflação medido pelo IPCA então se nós analisarmos por esse prisma realmente ela é bem reduzida mas no cenário atual de uma Selic de 6,5 a perspectiva para 2018 ainda é que continue caindo o IPCA encerrou 2017 com 2,94 um índice bem abaixo do piso da meta de inflação você tem aí uma taxa de juros real ou seja a taxa de juros descontada a inflação que está em 2,88 é a quarta maior do mundo e o Brasil é um dos países mais caros para se investir no mundo atualmente eu trago aqui novamente o caminhão lá da Light está certo que ele na realidade mostra a realidade da situação que hoje convive o setor elétrico eu acho que as empresas distribuidoras eu sou do conselho de consumidores mas acho que o torniquete já apertou até onde pôde apertar nas distribuidoras eu acho que o caminho hoje é verificar como podemos trabalhar em cima dos encargos setoriais principalmente porque parte desses recursos que a gente transfere via tarifa nem todo ele chega onde tinha que chegar essa própria casa aqui e a gente acompanha desde 2013 ela vem passando por momentos de dificuldade por contingenciamento dos recursos que estão contemplados na tarifa e não chega até aqui a anel a gente tem acompanhado isso aí eu já vi várias manifestações aqui do diretor-geral do do romero fino inclusive dizendo olha vamos ter que fechar e o último jogue a chave tá porque a situação era era periclitante eu acho que temos que trabalhar em cima da da dos encargos setoriais temos que trabalhar na carga tributária tá certo hoje nós temos a segunda maior tarifa do mundo e possuímos hoje a oitagésima nona renda per capita ou seja é um país pobre pagando um produto caríssimo então esse juros real ainda está muito alto a perspectiva é que ocorra uma queda nos próximos anos então se você for observar aqui a relação da taxa selic rotativa cartão de crédito a taxa selic despincou houve uma queda de 46 e meio por cento no entanto o cartão de crédito todo mundo utiliza ele foi aproximadamente 3% o que faz com que nós consumidores temos a preocupação que essa redução dos investimentos das concessionárias com possível comprometimento na qualidade dos serviços prestados isso nos preocupa muito tá a qualidade do serviço eu acho que os indicadores são brandos e mesmo sendo brandos as nossas distribuidoras não conseguem alcançar o nosso deck se comparado com outros países aí é vergonhoso nós trabalhamos numa média de 18 horas de interrupção enquanto a Europa tirando a Polônia que está em 4.2 todos trabalham na média de 1 para baixo se nós pegarmos os países asiáticos a vergonha vai ser maior ainda então que canaliza esses recursos para que se melhore a qualidade da essa energia que ela é uma energia caríssima mas no nosso avaliação de qualidade comprometedora adoção pela anel de critérios baseados em mercado dos Estados Unidos com características diferentes de um mercado brasileiro para o cálculo do Oc e os valores estão aí o consumidor o que quer quer que se encontre um Oc que assegure a estabilidade econômica às empresas para que possam garantir um serviço de qualidade com o preço justo de energia essa é a nossa manifestação nossa contribuição muito obrigado bem obrigado aí a todos realmente foram contribuições importantes aqui para nossa discussão procuradoria então trata-se de proposta de atualização do cálculo do custo médio ponderado de capital das concessionárias de distribuição a matéria é eminentemente técnica e foi submetida a prévia audiência pública não tendo sido suscitada a questão jurídica controvertida competência da anel para a prática do ato decorre do artigo 15 inciso 4 da lei 942796 e do artigo 4 inciso 10 do anexo 1 do decreto 233597 assim sob o aspecto jurídico formal a matéria está em condições de ser deliberada pela diretoria a primeira fase da audiência pública 66 contou com sessão presencial e duas etapas para o recebimento de contribuições e manifestações na sessão presencial ocorrida no dia 13 de dezembro de 2017 no auditório desta agência participaram 26 agentes sendo representantes das empresas da energia enel selg energias equatorial cemig edp eletropaulo e cpfl consultorias e universidades como o centro de excelência e regulação de mercado de energia o sermen da unb o centro de estudo de regulação da infraestrutura da fundação getúlio vargas que é o fgv seri o grupo de estudo do setor eletro da universidade federal do rio de janeiro gesel e até etikirni conselhos consumidores teve o conselho de consumidores da área de concessão da celpa o conselho de consumidores da edp o conselho de consumidores da cpfl o conselho de consumidores da enoceará da eno rio o conselho de consumidores do mato grosso do sul e o conselho de consumidores do demed além do conselho de consumidores de alagoas e das associações a abrade que é a associação brasileira de grandes aqui está de terrado mas teve a abrade e a abrace então a associação de distribuição e a associação dos consumidores dos grandes consumidores de energia elétrica que é a abrace além da bine e assim como os gestores de ativos e investimentos como a spx investimentos na primeira etapa foram recebidas as contribuições de 24 agentes a apex capital a abrace a brade a companhia energética de minas gerais o serme da unb o conselho de consumidores da celpa da cemig da eletropaulo da rgr sul da energiza mato grosso da companhia energética alagoas da edp da cpfl piratininga da copel distribuição cpfl energia edp energias do brasil eletropaulo enio brasil energias equatorial gesel neoenergia spx investimentos e verde asset management a figura 1 apresenta as contribuições por tipo de agente e na segunda etapa foram recebidas manifestações da abrace da apex capital da cemig do conselho de consumidores da energia elétrica do alagoas presencial a da brad do grupo edp da eletropaulo da enio brasil do grupo cpfl da energiza do instituto acende brasil e neoenergia fgv relativas exclusivamente as contribuições recebidas na primeira etapa e por meio da nota técnica 41 a srm apresentou sua análise quanto as atualizações dos parâmetros e considerou as alterações abaixo com as quais eu concordo referente a proposta inicial resultante da audiência pública então a utilização de fontes de dados com acesso ao público na série da taxa livre de risco inflação americana e risco país ajuste na série da taxa livre de risco para incluir observações faltantes correção do índice de inflação mantendo o índice cheio conforme a metodologia anterior o cpi full atualização e correção das notas de crédito das distribuidoras com avaliação na mudes correção do cálculo da estrutura de capital para deduzir o saldo da rgr considerando as alterações apresentadas e a adoção de algumas premissas descritas no corpo da nota técnica o valor obtido pela superintendência para o Oc então sai de R$ 7,71 para R$ 7,50 real e após impostos o índice é resultante da ponderação de 55,72% da participação de capital de terceiros e 44,28% de capital próprio conforme custo de cada componente anexado na tabela 2 ao comparar o resultado do Oc real depois do imposto com aquele vigente até 2017 de 8,09% informa a redução de 0,59% foi consequência principalmente da taxa livre de risco então a tabela 2 ela mostra que todos os componentes considerados na produção desse valor de 7,50% então 9,75% antes de impostos e 7,50% depois de exposto todavia eu discordo das premissas adotadas pela SRM para elaboração desse cálculo vejamos então primeiro em relação o que é seguir a metodologia da versão 2.2 do submódulo 2.4 do PRORED então essa versão do PRORED estabelece a metodologia para definição da estrutura ótima de capital e do custo de capital a serem calculados para os cálculos das revisões tarifárias periódicas das concessionárias do serviço público de distribuição a serem realizadas entre março de 2015 e dezembro de 2020 além de prever que os parâmetros serão atualizados para aplicação a partir de janeiro de 2018 nos seguintes termos a estrutura de capital será recalculada a partir da atualização dos saldos contábeis das contas consideradas nos últimos 3 anos o custo de capital próprio será recalculado a partir da atualização da taxa livre de risco da taxa de retorno de mercado pela média dos últimos 30 anos do beta obtido com dados dos últimos 5 anos e do prêmio de risco de país pela mediana dos últimos 15 anos e o custo de capital de terceiro será recalculado a partir da atualização da taxa livre de risco pela média dos últimos 30 anos do risco de crédito pela média dos últimos 15 anos e do prêmio de risco país pela mediana dos últimos 15 anos verifica-se portanto que a atualização dos dados de 2018 não se confundiria com a revisão integral da metodologia a ser aplicada ainda assim por entender que a metodologia de cálculo da estrutura de capital e do custo ponderado de capital empregada é extremamente sensível às premissas definidas no âmbito do poder discricionário do regulador e que todas as decisões da administração pública são regidas pelo princípio da motivação defende-se que a atualização das séries temporais pode e deve ser cotejada pela verificação da manutenção da pertinência da coerência e da validade das premissas e escolhas adotadas na revisão 2.0 do submódulo 2.4 do PRORED por essa razão a audiência pública aprovada pela diretora e colegiada da ANEL solicitou contribuições sobre primeiro a pertinência e coerência das escolhas e recortes adotados no cálculo do custo de capital como por exemplo o período de análise a medida de tendência central e a utilização de instrumentos estatísticos para o tratamento de outliers entre outros e segundo a conveniência e oportunidade se procedeu o recalco do custo ponderado de capital a vigir no ano de 2018 a importância desse exercício de verificação da consistência metodológica decorre de dois motivos primeiro a metodologia empregada se baseia no emprego de sete variáveis para as quais se precisa fazer no mínimo três escolhas o período da série a medida de tendência central e a necessidade de tratamento de outliers supondo que só se possua duas opções para cada uma dessas escolhas na verdade as opções são enormes existiriam mais de 2 milhões de combinações possíveis para o valor do alto vale dizer o processo todo nada mais é do que um exercício fundamentado da discrecionalidade do regulador trata-se de uma ferramenta de análise para auxiliar na formação de uma tomada de decisão e não de um instrumento capaz de por si só oferecer a resposta mais adequada para o problema posto de como definir a remuneração adequada para o serviço de distribuição o segundo motivo decorre exatamente do fato do método do partido a premissa de que existe uma equivalência total entre risco e retorno o custo de capital é expressamente definido como a soma de valores esperados para o rendimento de bônus do governo e de ações negociadas em bolsa e de prêmios de risco então se soma risco e retorno como se fosse exatamente a mesma coisa os valores esperados são definidos a partir de uma medida de tendência central das observações do passado cabe portanto verificar se o número encontrado de fato representa um valor esperado visto que é possível que outliers estejam poluindo o resultado ou que a equivalência entre retorno e risco não esteja presente para a integralidade das observações já que o valor dos rendimentos pode ter caído em períodos de aumento de risco como em crises econômicas sendo assim ajustes na escolha da medida central período de análise e tratamento de outliers ser motivados pela busca da maior coerência das premissas e da melhor consistência do valor esperado não é alteração metodológica e tampouco fere a segurança regulatória já que o princípio da previsibilidade é subalterno ao princípio da motivação então em relação a medida de tendência central como referido acima a metodologia empregada no cálculo dos custos de capital se baseia em valores esperados para cada uma das variáveis a medida de tendência central universalmente utilizada para a definição de valor esperado é a média a não utilização da média portanto é excepcional e deve ser devidamente motivada no caso da versão 2.0 do submódulo 2.4 a única variável que tem seu valor esperado definido por medida de tendência central diferente é o risco país para o qual se optou pela utilização da mediana com base no segundo argumento extraído do voto diretor relator a audiência pública recebeu diversas contribuições sobre a medida de tendência central utilizada no custo de capital várias versões sobre a suposta incoerência na utilização da mediana como medida apropriada de risco país obtido pela série do EMB+. Segundo elas a mediana não seria aderente ao método do modelo de precificação de ativos CAPM que seria restrita a utilização de média e variância houve também contribuições no sentido de estender o uso da mediana a outras séries tais como retorno de mercado e a taxa livre de risco sob a justificativa de que essas séries também tinham um perfil assimétrico ou não possuíam distribuição normal a SGT asseverou que o método adotado pela ANEL era consistente a partir da demonstração estatística constante na nota técnica número 22 de que a única série com assimetria relevante a ser considerada era de risco país todos os grifos do trecho são nossos a SGT por sua vez se manifestou por meio da referida nota técnica 22 nos seguintes termos foram recebidas diversas contribuições sobre a medida de tendência central utilizadas no custo de capital várias versões sobre a suposta incoerência na utilização da mediana como medida apropriada de risco país obtida pela série EMB+, BR segundo essas contribuições a mediana não seria aderente ao método de CAPM que seria restrita a utilização de média e variância de fato o CAPM se utiliza do binômio média e variância para estimativa dos betas mas todos os outros parâmetros do modelo admitem a utilização de medidas diversas desde que a escolha seja injustificável nesse sentido cita-se por exemplo a escolha da taxa livre de risco e do retorno de mercado e a avaliação de distorções e assimetrias exageradas em séries históricas que podem ser já o uso de medidas alternativas à média aritmética dessa forma o uso da mediana pela ANEL não está errado e trata-se apenas de uma escolha aderente ao perfil da série e compatível com o que se deseja estimar que é o retorno adequado para os investimentos à distribuição métodos com dados prospectivos projetados ou expectacionais também são escolhas possíveis para o modelo mas não implicam maior robustez apenas representam abordagens diferentes a SRE entende que as alterações dessa natureza não agregam consistência ao resultado e alterna a prática da agência desnecessariamente motivado toda uma nova série de discussões sobre quais dados projetar ou quais expectativas utilizar sem a segurança sobre qual será o resultado do modelo e mais importante ainda que o método proposto pela SRE é consistente pois a abordagem com dados históricos não está representando nenhum desvio no resultado encontrado quem seja alteração do método como poderá ser observado na sessão de análise da consistência também todos aqui os grifos são da relatoria assim verifica-se que a mediana foi utilizada na definição do valor esperado do risco para corrigir a relevante assimetria da série vale dizer reduzir o peso de observações verificadas em uma das caudas da série de modo a não enviesar o resultado do valor esperado ao mesmo tempo cabe destacar que a ANEL reconhece que se trata apenas de uma das opções possíveis para o tratamento da questão e que a utilização de outra alternativa deveria proporcionar maior consistência e robustez ao resultado evitando-se desvios necessários então o maior problema nem é a simetria é o fato de você ter um desvio que seria um valor esperado então nesse caso pelo princípio da motivação aplicada a metodologia em apreço a medida de tendência central deve ser a média exceto nos casos de se verificar a necessidade de se corrigir viés do valor esperado decorrente por exemplo de assimetria na série histórica nessa hipótese a correção pode ser feita pela utilização de mediana como medida de tendência central ou pelo uso de alternativa que seja igualmente simples e que agregue robustez inconsistência ao resultado esperado a nota técnica fala de valores preditivos métodos de estimativa mas a ANEL já possui um método simples e robusto inclusive já utilizado para o tratamento de assimetrias que é a identificação de outliers com base na ferramenta de box-pot de modo que o valor esperado será dado pela média obtida após o tratamento dos outliers a vantagem dessa abordagem é que corrija as assimetrias preservando a maior parte da informação da série histórica e não fazendo qualquer suposição sobre o formato de sua distribuição estatística entendo que o emprego da mediana como medida de tendência central é uma opção extrema visto que equivale a considerar todas as demais informações da série como outilais que devem ser excluídos da análise em determinadas situações isso não é um problema se a série for bem distribuída não tem problema nenhum a mediana vai dar próximo da média se ela for simétrica em determinadas situações isso não é um problema mas é possível existir situações em que a mediana está muito próxima dos valores mínimos ou máximos observados e que existam valores nos demais quartis que sejam recorrentes e portanto relevantes na computação do valor esperado do risco esse é exatamente o caso da série de risco país atualizada veja não é a mesma série que foi tratada lá atrás então ela precisava passar pelos mesmos testes com ou sem atilares cuja forte assimetria também captura a própria mediana que se encontra muito próxima do valor inferior do primeiro quartil que é o percentil 25 como é demonstrado pelo gráfico do diagrama de caixa abaixo a análise que a gente fez na nota técnica lá 22 inclusive ela falava que era necessário fazer uma análise visual e não bastava ficar olhando indicadores de assimetria e cortose porque é muito subjetivo escolher então o gráfico foi colocado um gráfico de densidade estatística eu acho esse gráfico muito mais ilustrativo ele mostra algumas informações que o gráfico de densidade não traz um histograma não traria primeiro a gente verifica que essa linha mais grossa aqui indicada como mediana ela está muito próxima do primeiro quartil então você tem 50% das informações entre a mediana e o mínimo mas você tem um universo de 50% das informações entre o terceiro e o primeiro quartil e que a mediana ela está enviesada para baixo além disso todos esses pontos colocados aqui em cima são indicativos de outlier então ela é uma série assimétrica mesmo sem os outliers mas os outliers eles têm um peso muito grande então esse gráfico ele mostra a quantidade de pontos que são recomendados como não recorrentes então quando a gente retira os outliers você verifica que ela ainda é uma série assimétrica mas a mediana já se aproxima mais da média já não fica mais tão diferente então aqui tem os valores da média 3,46 a mediana adotada 2,55 e aqui 2,89 e 2,45 com tratamento de outliers assim respeitados os critérios de motivação da atual metodologia o cálculo do valor esperado de séries assimétricas pode ser realizado com base na média com ou sem tratamento de outliers então o fato de dizer e estar expresso no PRORET que era mediana não significa que a ANEL tenha que tomar uma decisão errada se não se verificar a mesma motivação que foi usada para escolher mediana na época porque a série muda a série foi atualizada em relação ao tratamento de outliers cumpre destacar que o box plot é na verdade uma ferramenta gráfica ela indica possíveis outliers mas que não dispensa a necessidade pelo menos a meu ver da verificação da existência de explicação técnica social ou econômica para que as observações possam ser consideradas outliers de fato para tanto existem diversas técnicas de análise quantitativa e qualitativa que podem ser mais ou menos complexas mas que sempre resultam de um exercício da discricionariedade do tomador de decisão a variedade de alternativas inclusive foi refletida no universo das contribuições recebidas nessa audiência pública o fato é que como reconhecido pela nota técnica 22 da ANEL o resultado do modelo não pode ser interpretado como um valor determinístico não obstante a metodolagem utilizada ser em nossa opinião a melhor ferramenta disponível para que a agência enfira esse custo implícito num cenário de assimetria de informação nesse sentido a análise da consistência reduz as incertezas quanto à adequabilidade do valor calculado e aumenta a segurança de que os parâmetros do modelo conduzem ao resultado satisfatório a análise de consistência pode ser realizada comparando-se os resultados obtidos com as taxas praticadas pelo mercado e com custos de capital de atividades com o mesmo nível de risco em outros países foi apresentado em sustentação oral e ao longo da audiência pública diversas contribuições nesse sentido então nesse sentido assim como feito pela nota técnica 180 uma comparação dos resultados obtidos com taxas disponíveis no mercado é necessária concordo com essa observação entendo que a análise de consistência deveria ser realizada também para os resultados individuais de cada série especialmente na hipótese de identificação de possíveis outliers e não apenas sobre o resultado global do custo ponderado de capital adicionalmente destaca-se que a utilização de análise de consistência e de nexo explicativo das observações encontradas foi praticado no caso do cálculo da estrutura de capital conforme a nota técnica 22 foram consideradas as contas da tabela abaixo para os anos de 2011 2012 2013 e para a realização da estrutura de capital do cálculo foram escolhidas empresas que em qualquer ano da amostra representaram PL negativo estrutura negativa ou endividamento zero para empresas com estruturas superiores a 100% o valor foi travado nesse patamar e foi calculado em estrutura de capital por ano e por empresa depois e depois foi obtida a média aritmética de todas as estruturas calculadas resultando no valor de 48,76% também grifo nosso a referida nota técnica não é exaustiva quanto a motivação do tratamento de dados referente a estrutura de capital visto que a razão é tão sigela que poderia permanecer e permanecer implícita dívidas superiores a 100% zero negativas refletem condições conjunturais muitas vezes indesejáveis e que não podem ser consideradas como observações de escolha ótima na estrutura de capital então com análise de pertinência foi tratado dados então não é nada fora da melhor técnica em relação a estrutura de capital eu só queria destacar que ela decorre da aplicação de contas escolhidas em havendo uma revisão metodológica eu acho que vale a pena a gente dar uma olhada porque a gente aplica essa estrutura de capital como se ela fosse aplicada de maneira proporcional tanto para a parcela A quanto para a parcela B há um inchamento muito grande de parcela A e aí a gente calcula o OQ só para a parcela B mas boa parte desse dinheiro em caixa talvez esteja sendo destinado a cobrir o risco de parcela A então é preciso verificar mas aí uma visão metodológica não é o caso aqui se de fato a gente não teria que dar um jeito de computar a parcela A para verificar qual que é a estrutura de capital remanescente isso ajudaria a explicar vários desses números que parecem não fazer sentido econômico como um endividamento maior do que 100% e paralelamente verifica-se que há uma descontinuidade na série SPX-TR que representa o retorno do índice da Standard por 500 ajustados pelos dividendos pagos fornecida pela Thomson Reuters a razão não foi investigada pela SGT à época e nem agora mas os dados faltantes correspondem a um período de forte crash na Bolsa de Valores Mundiais em especial a norte-americana que foi iniciado em outubro de 1987 com a escalada do conflito entre Irã e Estados Unidos e que ficou conhecido como Black Monday como é um valor muito específico quase todas as séries já de partida tratam esse número como alt-layer e retiram para efeitos do presente processo essa possível explicação tem baixa relevância mas indica que o tratamento das observações atípicas e que tem o seu nexo de explicação econômica poluído não diverge das melhores práticas analíticas assim além das situações de séries assimétricas a metodologia empregada na versão 2.0 que é a metodologia original conforme motivação constante nota técnica 22 prevê o tratamento de dados por razão de lógica econômica quando as observações não possuem vínculo causal com o valor esperado deste modo verificada a mesma situação de ausência de lógica econômica deve ser adotado o mesmo procedimento com a correção de que em respeito ao princípio da isonomia para segurar coerência metodológica o tratamento das observações deve ser simétrico para as duas caudas com isso no caso de estrutura de capital por exemplo propõe-se que sejam excluídas da amostra as empresas que em qualquer ano da amostra representem PL negativo para as empresas com estrutura negativa o endividamento zero o valor será travado em zero e para empresas com estrutura superior a 100% o valor será travado em 100 então houve algumas contribuições no sentido de excluir os dois lados eu acho que a quantidade de observações ficaria muito reduzida então se propõe um tratamento simétrico de travamento também para o endividamento zero ou abaixo de zero agora PL negativo aí de fato acho que a gente tem que excluir porque são empresas já em situação como foi mencionado aqui em tribuna até que deveriam tentar devolver a concessão porque não estão fazendo um bom trabalho então feitas essas considerações iniciais eu passo para a análise esclarecidas premissas metodológicas originalmente empregadas na definição da versão 2.0 do submodo 2.4 passa-se a análise conjunta de assimetria curtosa que pode fornecer informações relevantes sobre as séries utilizadas além das observações isoladas das medidas de tendência central para então se identificar a existência de possíveis outliers e proceder a análise de consistência a assimetria dimensional visa quantificar o desvio dos dados em relação ao comportamento simétrico o qual pode ser negativo deslocamento a direita ou positivo deslocamento a esquerda assim em distribuições assimétricas os valores da mediana e da média divergem sendo que a média sempre estará do mesmo lado em que a cauda for mais longa em geral de acordo com a teoria se o valor da simetria em módulo for maior do que 1 dizemos que os dados são fortemente assimétricos tem alguns estudos que indicam que esse 1 poderia ser já o 0,7 que o valor sem distorção é o 0 por sua vez a curtose também a dimensional indica o grau de achatamento da distribuição dos dados em relação à distribuição normal então a curtose em geral é igual a 3 não é igual a 0 que pode ser mais afunilada quando a curtose é maior do que 3 com caudas pesadas o que indica que os dados se concentram mais em torno da média ou mais achatadas curtose menor que 3 o que indica que os dados estão mais dispersos em relação à média a tabela baixa apresenta os índices de assimetria de curtose das séries retorno da taxa livre de risco risco país retorno de mercado inflação e prêmio de risco então a gente verifica que de fato a assimetria do risco país ela é muito grande e a curtose também então a gente olhando lá que a curtose maior que 0 maior que 3 significa que os valores deveriam estar em torno da média não da mediana então você verifica uma curtose muito alta para risco país também e a gente verifica que o risco mercado tem uma assimetria relevante e uma curtose relevante também os demais índices isso parece não identificar na análise quantitativa vamos partir para a análise visual então a taxa livre de risco ela é uma série bem comportada ela está aqui no gráfico 3 e não indica nenhuma existência de outliers para ela então mesmo que eu usasse box spot não mudaria o resultado em relação a ela o gráfico 4 mostra o risco país é uma série assimétrica com curtose alta a mediana está para baixo perto do primeiro quartil e uma série de possíveis outliers identificados aqui em cima quando a gente olha para a inflação a inflação é uma série bem simétrica mas tem identificações de algumas observações de outliers mas são muito poucas a gente compara aqui elas são 3 observações comparado com risco país que nem dá para contar quando a gente vai para risco mercado a série parece simétrica mas ela tem uma quantidade de outliers expressivos e os outliers se concentram do lado inferior então depois a gente vai investigar o que são esses outliers e o risco e o risco de crédito mostra também uma série um pouco assimétrica mas bem comportada em relação às outras e sem identificação de outliers então pela análise numérica e visual das assimetrias verifica-se que as séries de risco país e de taxa de retorno de mercado que são os gráficos 4 e 6 possuem as maiores coeficientes de assimetria e curtose além de um montante considerável de possíveis outliers por essa razão passa-se a análise individualizada de cada uma das variáveis os coeficientes de assimetria e curtose da série risco país representam uma forte assimetria dos dados com caudas pesadas indicando uma mediana inferior à média e dados mais concentrados em torno da média os outliers da série de risco país são observados no ano de 2002 e refletem as condições das reservas brasileiras e da dívida internacional na época que desde então sofreram dástica alteração estrutural além disso tal situação foi agravada pela conjuntura eleitoral como já destacado pela nota técnica número 22 o risco país respondeu a um evento isolado que não se repete em nenhum momento da série o fato de não haver nenhuma outra resposta da série na mesma magnitude do efeito Lula deixa claro que o comportamento indicador foi típico de outlier quer dizer já foi feito um tratamento de outlier no passado só se usou um método que na época era adequado resta saber se hoje ele é extremo ou adequado essa inclusive foi a principal motivação para a utilização da mediana nessa série a tabela baixa apresenta os valores esperados alternativos para o risco país bem como o impacto no WOC real considerando a premissa estabelecida na seção 2.3 então se mantida a mediana o WOC é 7.52 é diferente do 7.50 por conta do ajuste em estrutura de capital se usar a média com tratamento de outliers ele vai para 7.80 e se usar a média sem nenhum tratamento simplesmente usando a média ele seria de 8.26 partindo-se para o teste de consistência do risco país tem-se que o valor da mediana considerado originalmente na versão 2.0 do submolo 2.4 foi de 2.62% então hoje o WOC entendia o risco país de 2.62% considerando as observações de 1º de outubro de 1999 até 30 de setembro de 2014 atualizando a série para 1º de outubro de 2002 até 29 de setembro de 2017 verifica-se que o novo valor esperado o risco proposto pela SRM aplicando a mediana seria de 2.55 em outras palavras o risco país teria se reduzido 2.7% no período da atualização das séries e considerando a série de 1º de outubro de 1999 até 29 de setembro de 2017 verifica-se uma mediana de 2.89 o que representa uma majoração no risco do país de 10% entretanto ao se considerar as observações incluídas na amostra que são aquelas de 1º de outubro de 2014 até 29 de setembro de 2017 verifica-se que a média do risco do país foi de 3.32% e essa observação nova é perfeitamente simétrica não há nenhuma justificativa para tratá-la de maneira diferente então tem-se que apesar da realização de um risco em patamar superior ao originalmente considerado o valor esperado baseado na mediana está sendo reduzido então você tem uma realização pior do que a prevista e você interpreta que o risco caiu viola a lógica econômica por outro lado com a retirada das observações anteriores a 1º de outubro de 2002 cuja média era muito alta esse período a média 9,18 o valor esperado baseado na média da nova série que é 3,46 passa a ser mais aderente ao valor esperado visto que a média das novas observações 3,32 é muito próxima a esse valor e não podia ser diferente por conta do índice de cortose então os coeficientes de assimetria e cortose da série de risco mercado então passando agora para a série de risco mercado indicam a moderada assimetria dos dados com a média inferior à mediana e dados mais bem distribuídos também em relação à média entretanto chama atenção na série o volume significativo de observações apontadas como possíveis outliers os outliers da série de risco mercado são observados no ano de 2000 e 2002 e de 2008 a 2009 e refletam os efeitos de duas crises econômicas significantes que se iniciaram com o derretimento da bolsa de valores nos Estados Unidos a primeira se iniciou em 10 de março de 2000 e resultou no estouro na bolha nos valores de ações de empresas.com e a segunda decorreu da crise do mercado subprime residencial dos Estados Unidos e foi desencadeada em 24 de julho de 2007 em ambos os casos a redução de retorno verificada nos valores observados resultou da venda de ativos para cobertura de perdas financeiras e não da redução da percepção do risco o que também viola a lógica econômica utilizada na construção dos valores esperados e que poderia justificar um tratamento de outlier ou seja a paridade retorno risco ela não se verifica em crise econômica a tabela baixa apresenta os valores esperados alternativos para a taxa de retorno de mercado bem como o impacto no Oc adotando a premissa da mediana como 2,50 mantida a mediana então se a gente transformasse a média sem outliers o Oc seria de 8,20 só trata risco mercado e mantém a mediana em 2,55 se a gente faz a média com outliers ela vai para o 7,52 que é aquele número cuja única diferença é a mudança na estrutura de capital por outro lado a partir do teste de consistência verifica-se que a média das novas observações verificadas entre 1 de outubro de 2014 e 30 de setembro de 2017 foi de 10,26% ou seja menor do que o valor esperado originalmente considerado de 13,20 de modo que me parece coerente a redução do valor esperado do retorno de mercado para 11,52 então haveria justificativa até para trabalhar com um número diferente mas pelo menos desse lado considerando aqui que tem que cotejar com a estabilidade regulatória o número é coerente ele não é incoerente como no caso da mediana a tabela abaixo ilustra os resultados do custo ponderado de capital das diferenças alternativas para comparação da consistência com o valor do Oc de 809 ao ano considerando a premissa estabelecida de revisão da estrutura de capital então aqui a gente tem o risco mercado nas linhas e o risco país nas colunas média com outliers sem outliers e mediana e aí os valores indicados para cada um dos do Oc então caminha de 7,52 até 8,93 algumas alternativas aí possíveis e que resultam da mesma metodologia então respeitados os critérios de motivação da atual metodologia considerando as premissas aqui estabelecidas para o cálculo do valor esperado das séries assimétricas e tratamentos de outliers bem como as análises de consistência apresentadas verifica-se que o emprego da melhor técnica indica o valor esperado do Oc em 8,26% ao ano que é simplesmente a média para todas as séries ou de 8,47% ao ano que seria a média sem outliers para todas as séries assimétricas e com justificativa econômica para exclusão das observações entretanto com base no teste de consistência e ressaltando que não há nenhuma piora nenhuma melhora expressiva no contexto geral econômico e de risco setorial o valor de 8,26% ao ano é mais consistente do que a alternativa de 8,47% o valor de 7,52% ao ano ou 7,50% apresentado pela CRM sem considerar as premissas estabelecidas na seção 2.3 por sua vez não se mostra adequado em razão da inconsistência insuperável da utilização da mediana como medida de tendência central do valor esperado pelo risco do país diante da análise de inconsistência econômica apresentada entendo ser mais adequado a utilização da média conforme apresentado o valor de 8,26% alternativamente para debate na diretoria ainda que o princípio da motivação e que a consistência do resultado econômico na regulação devam ter primazia sobre a estabilidade regulatória em outras palavras segurança regulatória não se confunde com e é mais importante do que a estabilidade regulatória entendo que se poderia manter o valor atual do custo ponderado de capital e antecipar a revisão metodológica do mesmo para o ano de 2019 com aplicação a partir de janeiro de 2020 de certa maneira senhores eu acho que a ANEL foi um pouco ingênua em supor que seria possível rediscutir uma variável tão estratégica sem adentrar em discussão metodológica a gente tinha isso como opção mas acho que foi uma certa ingenuidade então talvez seja melhor a gente discutir metodologia mesmo e aí dar um resultado mais robusto mas para poder abrir a discussão eu voto pela homologação em 8,26% do custo médio ponderado de capital a ser utilizado no cálculo da remuneração sobre o capital por ocasião das revisões tarifárias periódicas das concessionárias distribuição de energia elétrica e abaixo se for a decisão da diretoria tem um dispositivo também em que a gente revoga a previsão de atualização do custo ponderado de capital do ano de 2018 e aprova uma nova versão do submódulo 2.4 conforme a minuta e anexo que estabelece a antecipação da revisão metodológica para o ano de 2019 eu acho que deve ser o primeiro caso em que eu trago dois votos aí vocês escolhem ok em discussão bom senhores diretores bom dia a todos primeiro fazer um registro diante dos trovões que ouvimos aqui em Brasília no auditório o céu hoje em Brasília não se apresenta propício a investimento bom posso antes de iniciar a exposição de meu entendimento sobre o tema de cumprimentar e parabenizar o diretor Tiago o diretor Tiago na sua perspectiva apresenta um voto abrangente bem fundamentado e eu diria Tiago que esbanja conhecimento sobre a teoria econômica na análise que promoveu então parabéns pela profundidade com que você conduziu a matéria e também parabenizo a equipe técnica da ANEL envolvida no tema pois foi um longo trabalho iniciou-se com consulta pública depois audiência pública e essa equipe vem de longa data se detendo e se aprofundando então na pessoa do Murilo que está aqui presente da Vanessa do Hermano e do superintendente Júlio que coordena a equipe registrar aqui a a dedicação de vocês sobre o tema e que produziram também uma nota técnica tão qual o voto do diretor Tiago apesar das duas trilharem em caminho divergente mas também muito bem fundamentada sobre a perspectiva a que se propõe também rendo aqui reconhecimento ao mercado hoje tivemos aqui 12 sustentações orais todos os stakeholders aí do segmento de distribuição presentes contribuindo e também o conselho de consumidor o conselho de consumidor da Coppel da Semig da Ampla da Celpa que trazem uma visão qualificada do processo e diria que o conselho nós estamos conseguindo que é o nosso propósito qualificar o conselho de consumidores para que contribuam de maneira efetiva nesse processo e hoje a gente tem uma prova disso diante da manifestação dos conselhos e que essa seja a regra que continue interagindo sendo contributivo ajudando a ANEL aprimorar os regulamentos que se propõe bom a matéria aqui a decisão é densa e nós precisamos definir o walk de um segmento muito importante para o setor elétrico o segmento da distribuição eu tenho algumas ponderações a fazer e encamei aos senhores um que eu chamei voto em separado que eu gostaria de lê-lo já está no e-mail dos senhores e peço que projete onde eu vou trazer a minha perspectiva sobre o tema mas antes de mais nada eu só gostaria de colocar aqui antes de ler o voto duas questões primeiro dependi aqui da apresentação de alguns atores do segmento de distribuição a comparação com o walk de outros segmentos eu só lembro que o walk do segmento do setor elétrico nacional o walk do segmento de geração que está na audiência pública 16 de 16 de 2017 é de 6,03% e que o walk do segmento de transmissão que está em audiência pública até sobre minha relatoria a audiência pública 41 de 2017 é de 6,27% e agora estamos com a proposta da área técnica de abertura de audiência pública com 7,71% e a conclusão de 7,50% para o segmento de distribuição e antes de mais nada também o segundo ponto que queria dizer é que eu vou ter oportunidade de detalhar um pouco aqui no voto que vou ler é o momento em que vivemos que um momento é a discussão das regras esse momento nós vivemos lá em 2015 ou seja ampla discussão em 2014 com a conclusão em 2015 e em 2015 se bateu o martelo pelos próximos seis anos a fórmula é esta e só se atualiza as séries mas o doutor Tiago mostrou aqui em seu capacitado o voto que essa história de se atualiza as séries nos leva a mais de 2 milhões de combinações possíveis e aqui está o desafio o encargo que era para ser distribuído por 5 mas hoje está nas costas de apenas 3 diretores bom o relato dos fatos o doutor Tiago já relatou muito bem eu só estava querendo chamar atenção aqui para mostrar a densidade da matéria que se aprecia ou seja nós estamos fazendo uma análise de um documento que não foi feito de súbito é um documento que foi elaborado diante de grande discussão e aí eu chamo atenção a nota técnica 452 de 14 de outubro de 13 da nota técnica 494 de novembro de 13 que abre a consulta pública no âmbito da superintendência para debater a matéria a nota técnica 184 nota técnica 180 de 27 de maio de 14 nota técnica 22 de 29 de janeiro de 2015 que por fim o que se foi convertida na resolução normativa 648 de 2015 então foi fruto de toda essa interação com a sociedade com todos os stakeholders do segmento de distribuição concluído esse debate então a regra foi formalizada na resolução 648 uma vez isso posto agora conforme diz a resolução em 2018 seria o momento de atualização das séries e para isso então foi a editada nota técnica 180 de 2017 que apresentou uma proposta entretanto não havia algumas informações e que foi complementada pela nota técnica 189 que aí sim traz toda a base de cálculo e aí instaura-se audiência pública 66 e eu concordo com as afirmações de Tiago que fala que lá em 2015 Tiago também estava no colegiado nós fomos um pouco inocentes ao propor a atualização de série de uma metodologia que já foi dita aqui da tribuna foi dito também pelo voto do diretor Tiago e eu terei oportunidade de dizer em breve de que ela é preditiva não é algo fechado então abre imagem a toda discussão quando o intento agora era apenas rodar a fórmula com as séries e não abrir toda essa discussão não era momento de discutir a fórmula e metodologia então senhores diretores diante das contribuições da audiência pública das contribuições aqui que ouvi da tribuna a gente constata o embate entre conceito de previsibilidade e de estabilidade ou seja com a norma que foi posta em 2015 com a discricionariedade regulatória ou seja a discricionariedade desse colegiado mudar os encaminhamentos mudar algumas séries mudar alguns tratamentos isso tudo com reflexo sobre a segurança almejada no processo de cálculo do custo médio ponderado de capital e também tudo isso com reflexo nos fundamentos da regulação então a discricionariedade técnica ela amplia consideravelmente as opções de decisão da administração entretanto como dizia no início há um momento para o exercício dessa discricionariedade que na minha convicção esse momento aconteceu lá em 2015 e há um momento para aplicar as escolhas adotadas que é um momento que agora que ora vivemos vivenciamos então ao definir a regra de cálculo da UOC em 2015 mediante exaustivo processo como mostrei aqui no relato dos fatos com ampla participação pública foram fixados critérios para aplicação até 2020 então firma-se a compreensão que nesse momento a liberdade de escolha ela está limitada pelos critérios que nós pactuamos e é necessário manter a previsibilidade e é necessário manter a estabilidade das regras no atual momento nesse sentido a SRM apresentou os valores obtidos mediante atualização dos parâmetros referentes ao custo médio ponderado de capital a ser utilizado no cálculo da remuneração sobre o capital por ocasião das revisões tarifárias periódicas das concessionárias de distribuição de energia elétrica daqui para frente e o papel do regulador nesse embate é manter a previsibilidade e manter a estabilidade das regras e aqui senhores diretores eu diria que é por isso que os investimentos acontecem os investimentos acontecem porque as empresas do segmento de distribuição são prestadoras de serviço público devem atender a padrões de qualidade e de sustentabilidade na gestão econômico financeira e encontram um regulador que confere ao mercado em que atua previsibilidade e estabilidade das regras inclusive no estabelecimento do valor do custo ponderado de capital então o papel do regulador nesse momento é de manter essa previsibilidade de manter essa estabilidade que tanto o mercado almeja e de fazer cumprir o que foi definido como frisado como resultado de profundo debate diante de todos os atores envolvidos consumidores agentes investidores sociedade de um modo geral e diante desse contexto a previsibilidade das regras de cálculo da UOC e o respeito à resolução normativa 648 de 2015 e ao submodo 2.4 do PRORET são essenciais para a atração de investidores para o setor elétrico brasileiro o colegiado portanto não possui na minha convicção a liberdade de inovar nesse momento em prol da segurança da previsibilidade e da estabilidade regulatória deve proteger o processo de estabelecimento do OOC e consequentemente proteger os agentes proteger os consumidores proteger os investimentos no setor elétrico brasileiro a aplicação do regulamento sem sobressalto entendo que é o que o mercado anseia e agora fazer uma análise sobre as regras de revisão e atualização da metodologia observa-se que a deliberação da diretoria da ANEL materializada na resolução 648 de 3 de fevereiro de 2015 que por sinal foi de minha relatoria ocorreu após exaustiva discussão com todo o mercado mediante a elaboração de 5 notas técnicas e debatida em consulta pública e em duas fases de audiência pública foi a consulta 11 de 2013 e as duas fases da audiência 23 de 2014 então ao longo dessas etapas as regras foram construídas pela ANEL sempre com a participação dos agentes setoriais registres dos consumidores e de todos os stakeholders do setor então a nota técnica 184 de 2014 que foi elaborada pela superintendência de regulação econômica apresentou o resultado da consulta pública 11 e nesse documento foi registrado que a maioria dos participantes apoiava a consolidação do modelo de custo de capital adotado pela agência e o uso da melhor medida de tendência central nos cálculos e aqui é um dos pontos que eu considero cruciais na discussão a medida de tendência e na resolução a gente trata isso para algumas séries outras não então observa-se ainda que a maioria dos participantes da consulta pública 11 concordou integralmente ou parcialmente com a padronização do tamanho das séries históricas do custo de capital atualizando-os por meio de janelas móveis e na tabela 1 a gente mostra a conclusão ou sugestão referente ao custo de capital então deve-se consolidar o modelo até então adotado pelo ANEL 52% dos participantes concordaram e 33% concordaram parcialmente ou seja majoritária maioria o tamanho das séries históricas envolvidas no cálculo do OEC deve ser padronizado e a partir de então essas séries devem ser atualizadas a partir de uma janela móvel 44% concorda 56% concorda parcialmente e deve-se considerar melhor medida de tendência central média mediana a partir das características específicas de cada série praticamente 70% concordado isso lá naquela época então após a análise das contribuições da audiência pública 23 a SGT que é a unidade organizacional que assumiu a competência do cálculo das tarifas reguladas propôs fixar em 6 anos ou seja 2015 a 2020 o período para aplicação da metodologia de cálculo da estrutura ótima de capital e do custo de capital e no meio desse período as séries históricas dos parâmetros seriam realizadas por janela móvel adotando-se os valores resultantes das revisões tarifárias dos 3 anos seguintes seria 2018 e 2020 os momentos e essa proposta senhores diretores essa proposta foi consolidada em consonância com as contribuições de diversos agentes da audiência pública 23 de 2014 e aqui eu cito distribuidoras conselho de consumidores e associações então na terceira reunião pública ordinária de 2015 que foi em 3 de fevereiro sob minha relatoria como já bem disse a recomendação foi chancelada unanimemente pelos 5 diretores presentes e sedimentada na resolução 648 e no submódulo 2.4 dos procedimentos de regulação tarifária e esse submódulo 2.4 definiu em seus itens 8, 16 e 21 a regra de revisão da metodologia após 6 anos com a atualização dos parâmetros da estrutura de capital curso de capital próprio e de terceiro por meio desses períodos então o que é que diz a norma aprovada primeiro que a estrutura de capital será recalculada para aplicação entre janeiro de 18 e dezembro de 2020 a partir da atualização dos saldos contáveis das contas consideradas nos últimos 3 anos o que se ora faz a nota técnica que zarada ontem a nota técnica 41 da SRM mas ela não deixa completamente aberta a proposta ela traz duas observações primeiro que o curso de capital próprio será calculado para aplicação entre janeiro de 18 e dezembro de 20 a partir da atualização da taxa livre de risco e da taxa de retorno de mercado pela média então está dito aqui a forma de se avaliar a tendência para a taxa livre de risco e para a taxa livre de retorno se aplica a média agora não fala sobre a metodologia de tratamento de outliers como o box spot então até no voto de Tiago ele recomenda que seja aplicado isso para o risco mercado a princípio usando a média e se avançando com o box spot não está ferindo a norma a norma fala que se use a média então a decisão desde que como o Tiago bem colocou fruto de motivação da corrente de motivação pode ser avançar e aplicar a correção de outlier por meio da metodologia que foi proposta a box spot agora o ponto mais importante dessa discussão que nos últimos 30 anos do beto obtido pelos últimos 5 anos e do prêmio de risco país pela mediana então o prêmio de risco país senhores diretores nós não temos liberdade hoje de alterar a norma está clara e na audiência pública lá de 2014 os senhores sabem bem disso que ao olhar aqui a plateia eu vejo são os mesmos atores que participaram da discussão em 2014 80% do tempo daquela audiência pública foi dispendido discutindo se aplicava a média ou mediana bateu-se o martelo prêmio de risco país pela mediana então hoje nós não temos liberdade para alterar esse comando na minha convicção ainda mais quando a SGT apresenta uma nota técnica em que faz uma análise de assimetria por 12 metodologias diferentes e as 12 metodologias apontam que a mesma situação de assimetria um pouco menor mas muito acentuada que estava presente em 2014 se configura presente hoje então a norma bate o martelo fala aplica-se mediana isso se chama previsibilidade regulatória o mercado sabia desde 2015 que é se aplicar mediana as condições que levaram a aplicação da mediana que poderiam ser questionadas a área técnica faz uma análise não por uma não por duas não por três mas por 12 metodologias e as 12 confirmam na mesma direção que ainda se configura a aplicação da mediana então eu acho que não é momento de discutir qual se vai se alterar a mediana para a série do risco país talvez toda essa argumentação que foi apresentada e com qual eu concordo a fundamentação ela pode ser aplicada para 2020 onde se mostra que não não está mais a melhor forma de tratar mas para agora entendo que deve se prevalecer até sobre respeito a estabilidade regulatória a transparência o que foi definido em 2015 então o uso da mediana no cálculo do risco país que é o principal ponto da discussão então no texto exposto do PRORET o item 16 e 21 que acabei de ler destaca-se a fixação da mediana como medida de tendência central para o cálculo do prêmio de risco país a doação da mediana foi exaustivamente discutida ao longo de todo o processo de elaboração da metodologia e aqui a gente resgata onde foi discutido e lembro também eu estou na linha C que na sustentação oral dirigida à diretoria então na época a área que coordenava os estudos técnicos era SGT a SGT reiterou os argumentos para uso da mediana conforme a apresentação ilustrada na figura 1 que resume a opinião da superintendência então está aqui o gráfico foi apresentado em sustentação oral pela SGT ao colegiado e conclui ali que apenas a série risco país tem grau de assimetria relevante de modo a justificar a mediana e fazendo uma análise visual a gente pode identificar que as demais séries tem praticamente um comportamento normal onde está claro que o risco país é a única que destoa e por isso fruto de ampla discussão com o mercado optou-se pela mediana e não pela média com tratamento de outliers então do voto que proferia à época resultou a resolução 648 que foi ressaltada a manifestação da SGT então diz o paráfro 45 que a SGT asseverou que o método adotado pela ANEL era consistente a partir da demonstração estatística constante da nota técnica 22 2015 de que a única série com assimetria relevante a ser considerada era de risco país então diante das razões expostas senhores diretores em prol do conceito e do princípio da estabilidade regulatória não é recomendável substituir a mediana pela média como medida de tendência central da série risco país observa-se que não se discutiu nesse voto a qualidade dos resultados obtidos com a alteração da metodologia análise concentrou na leitura do comando na norma aqui que eu pontuo o Thiago foi além e avaliou a qualidade fez um aprofundamento técnico usando os métodos técnicos entretanto a gente está fazendo aqui uma análise mais legalista mostrando o que diz a norma comparando com o encaminhamento atual então reconhece-se que na elaboração de uma metodologia do UOC aí é o que eu digo que a gente converge com o que foi dito a sustentação oral e o que foi dito pelo relator diretor Thiago então a gente reconhece que na elaboração de uma metodologia de cálculo da UOC não é verdade absoluta e abre espaço para discussão e é o que se vê hoje aqui e não só se vê como o Thiago apresenta o cálculo temos dois milhões de cenários que podemos estar discutindo então na audiência pública 23 houve certa liberdade para a escolha dos parâmetros das medidas e dos intervalos de avaliação no entanto uma vez que a metodologia se materializou em procedimento regulatório após longo intercâmbio com os agentes setoriais é relevante que seus comandos sejam respeitados pois depende-se que resultou das melhores escolhas técnicas adotadas registra-se o cuidado quanto a eventual fragilidade regulatória que pode ser interpretada pelo mercado e pelos consumidores diante da doação de parâmetros distintos do previsto no submodo 2.4 do Porret para cálculo do risco país na definição da estrutura ótima de capital e do custo de capital então a princípio a gente entende que para tratamento do risco país permanecem as condições de se aplicar a mediana agora forma de tratamento de outliers o grupo Neo Energia fundamentado pelo estudo da Fundação Getúlio Vargas e do Centro de Estudos em Regulação de Infraestrutura ou SERE sugeriu na audiência pública 23 adotar a ferramenta BoxPort para tratamento de outliers nas séries analisadas assim sugere-se que o uso da média em todas as séries em linha com a teoria do CAPM e a atenuação da simetria dos dados via exclusão de outliers através do tratamento padronizado de todas as séries conforme explicado no tópico anterior o fundamento do grupo Neo Energia então a SRM após a atualização das séries não identificou o fato novo que justificasse a adoção de ferramenta de tratamento de outliers decidindo assim aplicar a mesma metodologia definida há três anos e para a série risco país a adoção de qualquer ferramenta de tratamento de outliers não é possível pois implica confrontar o submódulo 2.4 do ProRet e para as demais séries avalia-se que a necessidade do BoxPort não foi comprovada não houve testes exaustivos de consistência dos resultados tampouco a ferramenta foi comparada às outras disponíveis entretanto desde já eu já registro que o relator propôs para a série risco mercado aplicar a média com tratamento de outliers por BoxPort entendo que não fere o regulamento o regulamento diz que deve ser tratado pela média agora o tratamento de BoxPort devidamente motivado como foi acompanho a proposição do relator nesse ponto é sobre a adoção da inflação americana nos cálculos da UOC aqui diante das possibilidades que foram apontadas então tem a questão da estrutura de capital que foi colocado no parágrafo 36 do voto relator que também não fere o regulamento acompanho e faço aqui uma proposta que não estava no voto do relator que era a questão da inflação americana que também entendo que não muda a metodologia a SRM ao apresentar as propostas de abertura da audiência pública 66 utilizou um indicador de inflação americana denominado CPI na atualização do cálculo do custo capital a superintendência conciliau a série CPI que não incorporava a variação dos preços de alimento e energia que é o CPI ao less food and energy em vez da utilizada originalmente que não suprimia esses itens que era usado o cheio e essa aqui é o que se chama tecnicamente série núcleo então a abrade questionou na contribuição entregue na audiência pública 66 a razões pela alteração de série então está a contribuição da abrade na audiência pública 23 a NEO utilizava a série CPI cheia para o cálculo da inflação americana e no cálculo atual foi utilizada a série CPI núcleo seria interessante conhecer as justificativas para essa especialização no índice de inflação então diante do questionamento a CRM na nota técnica 41 de 5 de março de ontem 5 de março de 2018 explicou que voltara a adotar o CPI original que inclui o alimento e energia para manter coerência com os demais itens atualizados do OQ ressalta-se que a superintendência propôs utilizar o CPI núcleo que é o less food and energy para calcular o OQ dos segmentos de geração e de transmissão que está no momento de discussão da forma como as notas técnicas 23 de 31 de janeiro e a nota técnica 161 de 22 de setembro de 17 constantes respectivamente da audiência pública 16 e 41 em que pese a decisão da SRM de recuar ou seja a nota técnica que fecha a audiência pública ela volta a adotar a série cheia nessa fase do processo na proposta de adotar o CPI less food and energy entende-se que as razões para incorporar esse indicador no método atual são totalmente compreensíveis e tecnicamente consistentes e a gente defende o CPI less food and energy traduzido para o português como a série núcleo do CPI é elaborado pelo governo americano que busca obter índice de inflação menos susceptível às variações conjunturais dos preços de energia e dos alimentos ou seja tenta-se medir a inflação persistente que sirva para prever as variações futuras estudos indicam que o núcleo do CPI e o CPI cheio tendem a convergir no longo prazo ou seja a variação de preço de alimento e energia em relação aos demais bens medidos oscilam em torno de uma inflação núcleo e o gráfico um sustenta essa convergência exibindo os valores mensais dos dois indicadores medidos em 12 meses nos últimos 33 anos pegamos a série de 86 a 2017 e nota-se que o CPI cheio varia intensamente ao longo do período oscilando acima e abaixo do núcleo do CPI que se mostra muito mais estável então vejam o gráfico peço que projete o gráfico a gente vê que o CPI que foi utilizado que é o que está em vermelho se mostra muito consistente mas por uma questão de coerência a área técnica voltou para a linha azul entretanto para novas metodologias já está se propondo o CPI núcleo porém diferentemente do uso da mediana no cálculo risco país discutido intensamente nos processos de elaboração da metodologia da UOC na audiência pública que foi realizada e consignado no regulamento a forma CPI não foi objeto de debate na consulta e na audiência quer dizer ela estava posta mas não houve contribuição não houve debate não houve argumentação sobre esse tema então nesse sentido o submódulo 2.4 do ProRet não registrou o indicador específico da inflação americana a ser adotado e diante do exposto julga-se que a taxa de inflação americana núcleo é a mais apropriada para ser adotada para os cálculos do UOC das distribuidoras sendo proposto pela SRM na abertura da audiência pública entretanto não mantido no fechamento e por que a gente entende que a aplicação dessa série é mais adequada pelo seguinte primeiro porque o núcleo do CPI é considerado o melhor indicador para prever inflação cheia dos Estados Unidos segundo porque o núcleo do CPI e o CPI cheio tendem a convergir a longo prazo terceiro porque o núcleo do CPI advém do CPI cheio retirando-se da cesta avaliado os preços dos alimentos e da energia por possuírem natureza volátil eles dão volatilidade à série devido a elevada sucibilidade a choques conjunturais quarto ponto é porque o PRORET não especifica o indicador da inflação americana a ser utilizado no cálculo da UOC então desde que devidamente motivado como agora se faz se parece mais apropriado a aplicação dessa série a SRM recomendou a adoção do núcleo do CPI no cálculo da UOC das geradoras e das transmissoras que está no momento de discussão das regras que o núcleo do CPI por fim é indicador utilizado por academia órgãos públicos e mercado americano essa taxa é divulgada e analisada conjuntamente com o CPI cheio ao se referir à inflação dos Estados Unidos então é essa a proposição que a gente faria na composição da UOC incorporando a discussão do risco mercado do relator incorporando também as observações que o relator faz para a estrutura de capital acho que muito pertinente o ajuste feito devidamente motivado e assim como a atualização da série CPI agrega valor à discussão agora sobre os aspectos gerais do tema nós temos a preocupação sobre os temas aqui expostos se justifica pois a situação retratada nesses autos ela é bastante delicada o momento em que vivemos envolve tema de grande relevância tarifária e de notória repercussão e soma-se o fato de que a agência apresenta um quorum mínimo de diretores para a deliberação da matéria dessa magnitude e o momento eu diria não é propício para grandes inovações metodológicas observa-se que a metodologia do CAPM adotada pela NEL com apenas três anos de aplicação demonstra vários pontos controversos que esses pontos apareceu emergiram na audiência pública que devem ser cuidadosamente tratados para não ferir a estabilidade regulatória exemplo da substituição da medianda pela média na série do risco país aparentemente a metodologia expressa no submódulo 2.4 pro ret carece de aperfeiçoamentos para incorporar elementos importantes que emergiram da audiência pública 66 e acredita-se que melhorias como a proposta de adoção da inflação núcleo americana trariam mais consistências e coerências associado ao tratamento que o Dr. Thiago promove para a estrutura de capital e ao tratamento via box spot da série risco-mercado trariam mais consistência e coerência ao resultado da UOC então algum desses aperfeiçoamentos no entanto não podem ser incorporados na proposta da SRM que seguindo aí seria o caso da média com box spot para tratar o risco-país que seguindo o comando da norma em conjunto com os demais documentos do processo optaram para atualizar os dados sem incorporar inovações foi o que a área técnica fez então a falta de estudos alternativos no entanto não possibilitou medir a extensão dos eventuais problemas aqui identificados deixando dúvidas sobre a robustez da consolidação desses resultados em se fazendo essas opções tipo atualiza a série do CPI aplica mesmo respeitando a regra aplica-se box spot na série de tendência risco-mercado então é o caso do tratamento de outliers na série que utilizam a média como medida de tendência central que merecia avaliação exaustiva da necessidade da adoção de ferramenta e de eficácia dos métodos disponíveis então senhores diretores que o apoio nessa fundamentação no que consta no processo citado voto por manter a mediana como medida de tendência central da série risco-país por contrariar o submodo 2.4 procedimentos regulatórios que é por estar aderente ao submodo 2.4 e por adotar os CPIs leasing food denominado núcleo CPI seria aquele da abertura da audiência pública como indicador da taxa de inflação americana na metodologia de cálculo custo médio ponderado de capital é assim que a gente entende então com a leitura aqui dessa motivação acho que apresenta aqui as minhas observações sobre a matéria bem deixa eu fazer uns comentários de ordem geral primeiro eu queria aqui registrar e enaltecer a intensa participação que houve nessa matéria apesar do que foi comentado da pequena relevância da remuneração do capital que é uma parte da parcela bem que já não é tão relevante assim finalmente da tarifa que incorpora o custo da energia transporte encargo depois o preço final que ainda incorpora os tributos que são adicionados à tarifa o ICMS piscofins então ele não tem um impacto talvez aquele que nós deliberamos no item 2 com aquela pequena mudança de incorporar a desativação dos ativos ele tem um impacto final na tarifa até maior do que essas escolhas que nós estamos fazendo mas evidente que temos total sensibilidade para a relevância que o mercado o impacto no sentido do efeito que isso pode produzir ao segmento de distribuição mas portanto eu queria aqui enaltecer essa intensa participação e em especial dos conselhos de consumidor tivemos aqui 12 sustentações orais oito das quais do segmento da indústria de energia das distribuidoras e quatro do conselho de consumidor da Coppel da Enel Rio da Celpa e da Semig o que é muito bem-vindo eu acho que aqui está naquela categoria até de uma inovação que nós estamos fazendo na nossa prática regulatória aqui de realmente ser mais efetivo no processo de participação pública em matérias que tem uma afetação muito significativa como aqui foi colocado aí já fazendo menção lá o já famoso caminhãozinho da Ângela ela colocava lá aquela não e foi bem ilustrativo eu achei interessante eu até ia perguntar ela se ela se sentia conduzindo o caminhão ou passageira do caminhão porque de fato a parcela ela acabou assumindo uma proporção muito grande então e a parte de tributos CMS como aqui foi colocado isso de fato nos incomoda também eu acho que a todos os distribuidores os consumidores todos nós o regulador porque realmente o valor da tarifa está assumindo um patamar muito preocupante isso impacta toda a indústria e a gente precisa realmente discutir isso de uma maneira mais efetiva por exemplo os encargos setoriais só para citar um exemplo de novo esse ano a CDE que nós fixamos para 2018 em comparação com 2017 que subiu a cota cobrada do consumidor via distribuidora algo em torno de 30% você vê todo o esforço que se faz na melhoria da eficiência na gestão da prestação de serviço que foi mostrado um gráfico aqui uma redução importante na participação relativa da parcela B no valor da tarifa final ele é em grande medida neutralizado por um crescimento do conjunto de subsídios que leva a um aumento da CDE em torno de 30% então essa é uma realidade que o setor elétrico precisa discutir agora está em discussão no congresso algumas iniciativas do poder executivo sobre o setor elétrico e há um risco efetivo ao invés de o esforço e a e a pretensão na linha de reduzir subsídios aumentam um pouco mais então infelizmente isso é uma realidade como disse e corretamente o representante do conselho de consumidor da ENEL Rio eu acho que todos nós não podemos ser indiferentes a isso isso tem que estar na pauta discutido porque bateu na minha compreensão também no limite da capacidade de pagamento do consumidor não adianta chegar a esse limite começar a ultrapassar esse limite alguma coisa precisa ser feito a ENEL lida com isso no seu esforço no seu papel de equilíbrio nas relações e realmente às vezes tem que tomar posições até às vezes um pouco antipáticas de não concordar com certas pretensões de algum segmento dos agentes do setor elétrico que às vezes as pessoas têm uma capacidade de simplificar muito dizendo eu quero excluir a minha responsabilidade mas ao excluir a sua responsabilidade ela está alocando para alguém não tem como sumir com determinado custo então nós por exemplo estamos discutindo nesse só para citar um exemplo essa questão do GSF bem tem agente que entende que não é com ele essa responsabilidade mas não sendo com ele alguém vai pagar a conta não tem como sumir com a conta então eu acho que essa é uma realidade que o setor elétrico tem que realmente enfrentar de maneira mais efetiva bem evidente que aqui na discussão que foi feita nesse assunto e aqui também eu quero parabenizar todo o esforço que foi feito das áreas técnicas envolvidas do mercado dos agentes da opinião de um modo geral nas contribuições da audiência pública e até aqui mesmo nas sustentações orais o relator doutor Tiago também que realmente aprofundou fez uma laça pormenorizada o doutor André também que dedicou o assunto fez aqui um voto em separado abordando questões extremamente relevantes tanto do ponto de vista técnico como estratégico então parabenizar todo pelo trabalho e de fato na linha que foi colocada aqui aqui não não é propriamente o que se espera de um órgão regulador que seja apenas o operador de uma forma matemática que produz o resultado e dê o que dá evidente que não como órgão regulador nós temos que ter a clareza do impacto da dimensão de uma decisão dessa e temos com respeito às regras a disciplina que foi estabelecida a estabilidade regulatória e tudo mais que aqui já foi colocado mas também de ser capaz de olhar para o resultado e isso produz um resultado que faz sentido é o que foi aqui pleiteado claro que nós temos que fazer isso de um modo geral todos os nossos regulamentos e não é diferente do caso do Orc então essa questão do peso e aí me chama atenção aqui realmente essa eu concordo também com o que foi comentado pelo diretor Tiago diretor André que de fato talvez a gente não sei se é o termo mais adequado foi um pouco ingênuo quando nós imaginarmos lá atrás que ao definir a metodologia para ter uma periodicidade para ser revisitada e atualizar essa série a gente iria conseguir ficar ali digamos assim só na atualização dos dados e no tratamento dos dados e aí entra numa questão muito subjetiva que aqui foi permeou toda a discussão quer dizer o que que é apenas tratamento de dados o que que adentra na metodologia então eu acho que essa ficou evidente aqui que talvez essa escolha não tenha sido a melhor e a gente tem que olhar para frente e ver será que não tem como fazer melhor será que vale a pena e o que foi colocado também citando exemplo de outros países a estabilidade é um dilema porque claro que bem-vindo eu acho que qualquer investidor gostaria de ver o mínimo de estabilidade mas por outro lado gostaria de ver refletido por exemplo no Oc a realidade daquela mercado onde ele está atuando a realidade do risco do negócio que ele está atuando então como conciliar uma maior estabilidade digamos assim do Oc com a necessidade de que ele reflita a melhor realidade então e é diferente como também foi colocado sabemos nós todos os segmentos da cadeia da indústria de energia elétrica recentemente nós fizemos uma modificação uma atualização bastante relevante na questão do não só do Oc mas também do Oc do segmento de transmissão daqueles empreendimentos que foram que são objeto de licitação ali claramente o agente tem a possibilidade de fazer a opção como aliás foi o que motivou a gente fazer a revisão ou seja num determinado momento as condições ali do edital não estava atraindo os agentes no nível de competição que nós gostaríamos nós fizemos uma revisão importante e ali o investidor tem a opção de olhar para as condições e dizer eu vou não entrar no negócio eu vou não me dar nesse leilão claro que distribuição não é bem assim ele já está no negócio ele tem que investir para entregar uma qualidade e esse investimento da forma como está hoje ele se faz hoje para aguardar qual é o o que vai remunerar aquele investimento já feito eu acho que essa é uma variável que tem que ser ponderada quando nós revisitarmos a metodologia mais no futuro se alongamos mais esse período de estabilidade do o que ou não eu tendo a achar que é melhor para esse segmento em particular bem aí eu acho que o que foi aqui proposto inicialmente pelo diretor Tiago que como ele bem sustentou mas numa outra linha a área técnica também muito bem sustenta na sua nota técnica depende do maior ou menor rigor com relação àquilo que pode ser entendido como tratamento dos dados e aquilo que adentra na questão de alterar a metodologia o diretor André também trouxe essa reflexão de maneira bem aprofundada no seu voto portanto ficamos aqui eu particularmente fiquei aqui com uma certa dúvida uma certa inquietação porque se nós formos aplicar a metodologia realmente tem um intervalo muito largo pelo menos o que mostrou o Tiago no seu voto é que pode variar lá de 7 50 em torno disso até 8 e 90 se eu não estou enganado com os números lá então tem uma faixa muito larga que poderia ser entendido como tratamento as escolhas a ser feitas no tratamento dos dados e aí o André já se posicionou de uma maneira bem objetiva de entender que realmente o tratamento com relação a usar média ou mediana não isso estaria além de uma escolha de tratamento de dados está cravado no PRO-RETE que foi uma escolha goste ou não concorde ou não mas foi uma escolha feita na época tem razão para sair daquilo tecnicamente falando tem mas adentra numa mudança da metodologia tecnicamente tem é uma escolha como aliás talvez tenha sido como bem colocou o diretor André um dos assuntos que demandou mais debate mais discussão que consumiu mais tempo mais debate em torno daquela metodologia que nós discutimos lá na época e aí para para concluir aqui então proponho o Tiago que se trata em relação aos dados numa determinada linha que leva a uma proposta de novo como ele colocou ou alternativamente como ele colocou dado essa enfim essa dificuldade de tratar os dados de encontrar uma forma única de tratar os dados quem sabe a gente poderia revogar aquele dispositivo que tinha uma previsão de fazer uma atualização dos dados agora e deslocar isso não esperando três anos mas na metade do período para 2019 é fazer aí sim junto uma revisão da metodologia com a definição do Oc e aí eu faria uma uma última consideração aqui de minha parte nessa intervenção inicial que eu acho que nessa independente dessa adotar ou não essa alternativa está previsto que no horizonte de três anos nós temos que revisar a metodologia eu acho que nós temos que fazer um esforço para buscar uma coisa mais simples essa forma que nós estamos falando aqui ela traz uma complexidade na hora de implementar que é quase uma disputa intelectual de como praticar isso eu acho que o órgão regulador ele tem essa cultura anel pelo menos busca cultivar isso da transparência mas não adianta dar transparência com um tema que pouca gente consegue de fato acompanhar e opinar de fato sobre o assunto então isso eu acho que é um desafio na minha maneira de ver não só esse assunto todos os assuntos que lidamos aqui é um esforço nós estamos fazendo está no nosso planejamento estratégico está nas nossas pretensões aqui mas ela tem que ser efetiva aqui eu acho que está uma oportunidade de ouro para a gente mostrar que isso não é só discurso é prático temos que buscar uma forma mais simples de atacar isso eu acho que aqui nós percorremos um caminho absolutamente tecnicamente correto não estou colocando em dúvida isso mas eu acho que a escolha pode ser outra aliás como nós já avançamos em outro segmento no caso de transmissão por exemplo mas assim eu queria então aqui enfatizei aqui os caminhos e só mais um comentário é que eu acho que o André também já comentou é evidente que uma decisão dessa importância que tem essa sensibilidade toda no mercado não estamos no melhor momento de tomar essa decisão mas temos que tomar quer dizer isso é uma responsabilidade do regulador que ele não nós no meu modo de ver nós diretor eu acho que todos nós vamos concordar com isso não temos alternativa nós temos que decidir sobre o assunto porque é uma não decisão não dá para ficar sem o Oc nós temos que revisões nós abrimos audiência pública hoje tem várias abertas já que nós temos que fechar a primeira já na próxima reunião então não tem como não ter um Oc como aquele que estava vigente só até 31 de dezembro do ano passado nós vamos ter que colocar alguma coisa no seu lugar então a proposta que o Tiago fez eu quero aqui então já para aproveitar minha intervenção para manifestar a minha preferência pela proposta que o Tiago fez de editar uma resolução para prorrogar a vigência do Oc atual de 809 e antecipar a discussão da metodologia para definir o novo Oc quem sabe para 2019 eu particularmente prefiro essa porque qualquer outra aqui eu acho que pela o que foi colocado inicialmente teremos dificuldade de convergência o que é legítimo assunto dessa complexidade com esse grau digamos assim de com essa faixa mais larga de escolhas aqui é evidente que ninguém tem a obrigação de ter convergência com a opinião de todos o que eu estou dizendo aqui que certamente nós temos obrigação é de fazer um esforço para convergir para uma saída para ter uma decisão que seja a melhor decisão possível só acho que dois comentários finais e aí acho que primeiro apenas a título ilustrativo André eu vi que no seu voto não tem os valores mas como eu tinha a tabela aqui aí fica fácil de fazer então da forma como está escrito no voto em separado nada mais é do que o que foi aberto na audiência pública volta lá o índice de inflação e mantém mediano então é 7,71 se aceitar a alteração na estrutura de capital seria 7,73 e se aceitar box plot no risco mercado seria 8,41 considerando também a mudança na estrutura de capital só para dar números aos valores e também trazer essa ideia a distância é muito grande entre 7,73 e 8,41 eu sinceramente André eu acho que tem o argumento da estabilidade regulatória mas eu tenho pontuado isso diversas vezes eu não acho que esse é um valor absoluto que ela sempre tem que ser cotejada se a gente não entende que o resultado é coerente e vai gerar o sinal regulatório correto eu acho que a gente tem uma responsabilidade muito grande com o setor e errar aqui embora os valores sejam pequenos pontos da tarifa é muito significativo no ponto de vista da capacidade de investimento então é algo que a gente está é uma bomba em relógio e assim da maneira do ponto de vista técnico eu acho que havendo a inconsistência na série atualizada para uso de mediana eu não consigo me vincular a mantê-la mesmo a tendo a gente decidido isso a gente decidiu com informação incompleta não sabia como ia ser a expansão da série no futuro agora eu não eu me sinto plenamente confortável e usar a mediana para aquela série antiga lá se justifica eu não tenho reparo nenhum em fazer então me parece que aí acompanhando já pelo menos a manifestação do Romeu me parece que eu poderia consolidar a minha proposta de voto no sentido de ser mantido o 809 e se antecipar a revisão agora qualquer alternativa de aplicação da mesma metodologia eu me vinculo muito ao meu processo lógico foi bastante intenso acho que o único voto que eu dediquei tanto tempo pessoal foi do GSF e assim não faço conta de chegada eu adoraria que tivesse dado exatamente o 809 para acabar com essa confusão mas deu 826 e aí eu me vinculo essa é a metodologia atual o número da metodologia atual é 826 se eu pudesse refazer os números e eu fosse de novo um técnico do Ministério da Fazenda calculando o Oc o meu número seria 840 muito perto do que apareceu mas aí é uma outra metodologia inclusive mudaria tudo um monte de coisa aqui mas não é isso então aplicando a metodologia atual é 826 mas se a gente não tem certeza sobre o que é aplicar a metodologia atual aí eu prefiro manter porque aí não viola a lógica econômica na mediana e antecipa a revisão então nesse sentido eu poderia consolidar o voto no sentido da gente poder ter uma decisão porque uma não decisão aqui significa manter exatamente o 809 mas esperar ter uma diretoria para dar os votos e aí gera uma insegurança acho que desnecessária e nem mesmo manter o 809 porque pelo que eu entendo a norma já prevê uma vigência do 809 não é tempo para colocar algum lugar mas se a gente não conseguir chegar em conclusão eu acho que teria que modular e eu acho que vale a última sim mas isso significa uma decisão de colocar como provisório quando você tivesse o número aí você refazia mas assim se a gente não sabe qual que é o número tem que ter um número que a gente sabe mas não é que seria permanente seria provisório até que alguém decidisse qual que era mas teria que rodar as revisões mas eu acho que esse seria um cenário catastrófico eu acho que a gente tem que decidir mas em Tiago Romil ciente e consciente de que a UOC é um parâmetro que é acompanhado como dependi aqui das sustentações que é acompanhado e sabemos é acompanhado cuidadosamente pelo mercado financeiro que a estabelecimento da UOC determina a capacidade de financiamento do segmento de distribuição que esse número ele sinaliza a geração de caixa para o segmento de distribuição tem-se essa preocupação de não subtrair a capacidade de investimento tendo em vista que está aí todo o pacote da inovação e associado a isso também tem a questão da universalização nós temos que concluir a universalização temos uma dúvida o que vai acontecer com 19 e 20 se vai vir CDE ou não se não vier vai ter que ter investimento para isso em síntese esse índice é primordial para sustentabilidade do segmento de distribuição então diante disso eu acho que nós temos uma sentença aqui nós temos que convergir ninguém é irresponsável o suficiente para deixar esse dado em aberto e dar um péssimo sinal para o mercado ou seja nós três aqui vamos ter que convergir e trilhando essa perspectiva da necessidade de convergir eu queria exaltar a postura do relator o relator mostrou e fundamentou a sua preferência entretanto teve a grandeza de construir uma solução nós estamos num colegiado não adianta cada um se encastelar em sua posição ainda mais num momento de uma decisão dessa com apenas três membros que só o voto a unidade aqui representa uma decisão então reconhecer a grandeza do relator e assim como o Romeu fez ou também nesse atual cenário a gente mostra que é evidente a necessidade de aprimoramento na metodologia eu acho hoje dentro da atual perspectiva o que se mostra mais razoável é isso vamos manter a metodologia que está aplicada ou seja manter o Oc de 809 e entretanto conforme propôs o relator dar um sinal para o mercado em vez de a gente discutir essa metodologia daqui a três anos não antecipa para dois anos para aplicar o seu resultado e por que antecipar para dois anos porque a área tem que até usar como case toda essa audiência pública que ora se encerra para propor uma nova metodologia então a área tem que estudar abrir a consulta pública dela discutir para encaminhar o material para o colegiado e isso não consegue ser feito está aqui doutor Júlio num período inferior a um ano um período inferior a 12 meses então a sequência lógica dos fatos mostra então fica 12 meses para exercer essa atividade e na sequência a gente ganha mais 12 para discutir no colegiado com o relator com audiência pública nova interação com o mercado para até final de 2019 a gente ter essa metodologia consolidada e aplicar para 2020 então em síntese esse caminhamento que o relator propõe como alternativa B do seu voto que eu entendo entre o plano A e o plano B vamos aqui no plano B eu me coaduno e ressaltar dois pontos importantes então a gente estaria tomando a decisão de mudar a data de vigência da UOC que era 31 de dezembro de 2017 para 31 de dezembro de 2019 e mudar o time da aplicação de novo UOC ela vigiria até 2020 então a gente está dizendo não vai vigir até 2019 e até lá nós vamos ter aqui quem continuar aqui no colegiado vai ter a incumbência de discutir essa nova forma eu acho que é isso Tiago então você podia talvez ler agora um só um só dispositivo eu tenho mais uns quatro aqui você não tem dois milhões não né Tiago então diante do expor se considerando que consta o processo 48.500.0053.29 de 2017 dígito 17 voto por revogar a previsão de atualização do curso ponderado de capital no ano de 2018 e aprovar a nova versão do submodo 2.4 do ProRet conforme a minuta e anexo que estabelece a antecipação da revisão metodológica para o ano de 2019 com aplicação a partir de janeiro de 2020 meu voto ok mas hein Romilson antes de submeter a votação à matéria me ocorre aqui agora a lembrança eu acho bem oportuno citar um autor e um teatrólogo do século XX que é o Bertoldo Brecht que assim dizia é uma pessoa muito respeitada que a vitória da razão só pode ser a vitória das pessoas razoáveis e a razão não existe por si mesma ela existe na conduta na ação das pessoas acho que isso simboliza bem o desfecho aqui dessa nossa discussão então sim em votação voto com relator também voto com relator naturalmente os votos serão ajustados para convergir com esse dispositivo já está se você correr ele deve estar na sua página não está eu sei que está eu apago só o dispositivo porque eu acho que o resto do voto é a mesma coisa ok também então voto com relator eu proclamo que a diretora então decidiu por revogar a previsão de atualização do custo ponderado de capital no ano de 2018 e aprovar nova versão do submodo 2.4 do PRORET conforme minuto anexa que estabelece a antecipação da revisão metodológica para o ano 2019 com aplicação a partir de janeiro de 2020 ou seja só para não deixar dúvida o que nós estamos fazendo é vamos seguir utilizando em definitivo não é provisório o walk de 809 para o ano de 2018 e 2019 até dezembro de 2019 nós vamos antecipar na visão da metodologia teremos um novo walk definido em 2019 para valer a partir de janeiro de 2020 é isso bem eu vou propor a gente interromper a reunião porque temos ainda alguns não vamos conseguir terminar ainda no período da manhã e retornaremos às 14 e 30 pode ser então bom augusto a todos que sim sando a todos e se você que se Sando a 인가 que se Sando a Sando a Sando a de 2021 e no e no que se